Olá, gente, boa tarde. Eu estou aqui. Sejam todos bem-vindos através do Núcleo Telesaúde, tá? Na Secretaria Estadual do Pernambuco. Eu me chamo Juliana, eu estou aqui, apoio, na parte da teleeducação, e a gente vem passar alguns comunicados para vocês, que começa às duas horas e temos 30 minutos, tá? De duração desse ambiente, do WebPalestra. E também a gente vai ter o momento das partes de discussão, que vocês podem mandar os comentários, né, o chatzinho ao lado, que aí, de acordo com a palestra de Dai, eu vou recolher essas informações, vou passar para o Luiz Valério, e aí depois ele vem com vocês, tá, gente? Para fazer esse questionamento com o Dai, para a gente ter essas respostas mais clares, de acordo com o que vocês vão solicitar. Qualquer dúvida que vocês tenham, vocês podem chamar a gente no chat, tá? Vou passar a palavra para o Luiz Valério, que é o coordenador da Secretaria Estadual da LGBT. E Dai, seja muito bem-vinda, viu? Ah, obrigada. E fico muito feliz de participar também, porque eu sou da área de saúde também, eu estou no meu último ano de enfermagem, e para mim é bem importante e rico esse tema, que é um tema que é de extrema importância na graduação, viu? Fico feliz e... Olá, está faltando a gente habilitar mais um moderador, que é Danilo, que está aqui com a gente também, para a gente iniciar esse momento. O Mário está ali no fundo, o Mário está ali no fundo aparecendo, é que ele queria ver o Dai, ele quer dar um oi a Dai, ele quer dar um oi a Dai, vem dar um oi a Dai. Oi, Dai. Oi, não estou. Boa tarde, arrasa. Obrigada. Esse é o responsável por todas as nossas artes, né? O Mário está dando esse apoio a gente nessa produção. E aí dizer que é um grande prazer estar contigo aqui em Dai. Você é uma pessoa muito importante nesse processo de construção da política de saúde LGBT, por ser a mulher que você é, né? Por construir todo esse arcabouço técnico, né? Toda essa construção e toda essa luta que você tem na Secretaria da Educação do nosso Estado, né? Por ser essa coordenadora guerrida e verdadeira, né? Porque a gente tem discutido, né? Depois das nossas discussões, nos nossos cafés, de como é importante a gente estar no lugar em que estamos, né? Muitas vezes, as questões financeiras nem valem tanto, mas o lugar da construção técnica, da construção científica, do compromisso político. Então, assim, eu queria, de tudo, te agradecer por ser essa pessoa que você é. Por toda a produção que você tem construído para o nosso Estado pernambucano. e dizer que a tua presença no nosso comitê técnico é algo que engrandece muito no sentido de a gente estar discutindo essa transversalidade da ação das políticas. E aí, logicamente, que você vai trazer isso e a gente sabe quanto o espaço da saúde e o espaço da educação, na própria educação formal, que é essa que você ocorre enquanto professora, historiadora, mestra que você é, a gente sabe o quanto esses dois lugares são demarcadores de adoecimento. Quantos desses lugares são determinantes de inatividade de vida, de desorganização e de motricidade, né? No lugar de a gente conseguir garantir ser quem a gente é. E aí, temos hoje a honra, eu quero apresentar a vocês, essa mulher maravilhosa, que é Dayane Luiz dos Santos. Para mim, continuará sempre a Day, a Day do meu coração. É mestra em educação pelo PPG Duque da UFPE. É historiadora e, atualmente, ela é coordenadora da Unidade de Educação para as Relações de Gênero e Sexualidade. E aí, antes da pandemia, o comitê técnico, só para todo mundo entender, a coordenação de saúde do PPG, ela é composta pela coordenação, mas ela coordena três, quatro grandes comitês. O comitê da Metropolitano havia decidido que esse ano seria o ano que trabalharemos a transversalidade da saúde na educação e da educação na saúde. E que, muitas vezes, a gente fica pensando, será que uma coisa está distante da outra? Será que uma coisa é a outra? Ou uma coisa não é a outra? E aí, quero te agradecer, Dayane, por estar com a gente nesse momento. Isso vai ficar na história, fica gravado, para que as vidas futuras possam nos conhecer. Porque eu acredito que a gente faz política para hoje e para o amanhã, né? O que vai chegar amanhã também. Esse produto da gente vai ficar aqui. E aí, passar para Danilo, que é de praxe da gente. Danilo, dar as boas-vindas e fazer a abertura da nossa live. Seja bem-vinda, maravilhosa! Obrigada! Eu queria dar as boas-vindas a todos e a todas e a todas que estão aqui nessa sala hoje, especialmente para a Dayane. Eu fico muito feliz de a gente estar fazendo esse momento hoje. Mas, principalmente, pela pessoa que está aqui conosco, né? Que é a Dayane. Eu tive a oportunidade de compartilhar vários espaços com ela e outros locais, né? Pela pessoa que ela é, pelo que ela representa, né? Não me esqueço nunca do momento que ela defendeu a dissertação dela lá no Centro de Educação, né? Quando se tornou mestra, né? Que tem feito um trabalho incrível dentro da Secretaria de Educação. E fico muito feliz, inclusive, porque foi uma das pessoas que também me possibilitou esse espaço, né? Enquanto profissional de saúde. E também está me formando e pensando nessas perspectivas de gênero e de sexualidades. Então, é uma das pessoas, inclusive, que eu sou muito grato por muita coisa que eu aprendi hoje. Então, fico feliz de estar aqui com você hoje, né? Porque você traz isso com você. E eu acho isso fantástico. Então, muito obrigado pela disponibilidade e por estar aqui com a gente também. As palavras são todas suas, Dayane. Fique à vontade. Eu quero te agradecer esse espaço em nome do nosso secretário estadual de saúde, doutor André Longo. A nossa secretária executiva, doutora Cristina Mota. E da minha maravilhosa diretora, Maíra Ramos. Seja bem-vinda. E aqui a plateia está toda para você. Todo mundo ansioso pela sua palestra. Ah, nesse momento eu gostaria de agradecer o convite da secretária estadual de saúde, na figura de Luiz Valério, na figura de Danilo. Para além de companheiros nas políticas públicas, eu tenho uma relação de amizade, de estima, de carinho e de afeto por vocês. Então, para mim é muito significativo estar aqui porque eu me sinto entre amigos. Então, por conta disso também eu aceitei esse grande desafio que é estabelecer relações sobre educação e saúde, né? Com relação a cuidar da população LGBT. É um desafio muito grande, mas é uma discussão cada vez mais urgente. Especialmente nesse momento que nós estamos vivenciando o desmonte a nível nacional das políticas de saúde e educação, né? Entre ministros, sai ministro, as fragilidades a nível nacional que nós temos em articular políticas voltadas para esses setores que são significativos e primordiais quando estamos falando sobre dignidade humana. Então, é um prazer estar podendo compartilhar com vocês um pouco das minhas reflexões e provocações em relação a esses diálogos de educação e saúde e corpos LGBTs. Então, a primeira coisa que eu pensei nesse diálogo é justamente na apresentação, né? Luiz Valério fez um pouco da apresentação dizendo quem sou eu e aí eu começo a pensar que enquanto pessoa trans se apresentar representa os desafios dessa própria política. Porque a primeira coisa que você faz quando você se apresenta é dizer o seu nome. Então, uma coisa que para uma pessoa cisgênera é a coisa mais comum e normal do mundo dizer o nome quando a gente chega, né, enquanto pessoa trans ou travesti e diz o nosso nome, é impossível não vir um filme na nossa cabeça sobre a luta que foi para que esse nome pudesse ser respeitado, para que a gente pudesse se empoderar a partir dele. Então, estamos falando de algo que é muito simples para a população cis, mas que para a população trans e travesti é uma luta diária, seu nome ser respeitado. E aí, quando diz quem você é, você diz primeiro seu nome, depois você diz sua idade na área, seu planeta e tal, tenho tantos anos. E aí, quando a gente diz a nossa idade, é impossível não pensar na expectativa de vida da população trans e travesti nesse país, né, enquanto a expectativa de vida geral da população é de 73 a 76 anos, a nossa é de 35. Então, é outro demarcador que nos leva a pensar nessa apresentação como um recorte de luta da população trans e travesti para combater esse genocídio que é histórico. E, por fim, geralmente as pessoas gostam de dizer o que é que elas fazem, né, bem a lógica do sistema de capital. Então, meu nome é Flamengo de Itália, tenho tantos anos e trabalho nisso. Se você não disser onde você trabalha, as pessoas perguntam assim, mas faz o que da vida? O trabalho é uma categoria fundamental, né, é fundante do ser humano. E aí, pensar, por exemplo, que hoje eu estou na Secretaria de Educação de Pernambuco, é pensar também como a empregabilidade, né, é um desafio para a população trans e travesti. Quando eu penso que de cada dez, nove irmãs minhas que são trans e travestis, e quando uma prostituição compulsória, é impossível não pensar como o fato de se apresentar publicamente enquanto pessoa trans é demarcada por uma série de lutas, uma série de violações e uma série de resistência também. Então, hoje você mexe na educação, né, atravessar essa experiência de ser uma mestre na educação, estou na Secretaria de Educação, eu sei que é uma experiência que ela é negada na maioria das pessoas trans e travestis. E isso me leva a problematizar questões ligadas a essas políticas de inclusão e de respeito às diferenças, tanto nas instituições de ensino, quanto nas instituições de saúde, por exemplo, né. Então, eu penso também nas formas de resistência. É muito importante também aqui a gente demarcar que nós não vamos cair no vitimismo de achar que os nossos corpos são apenas violentados. Nós temos resistido, nós não estamos entrando nessa batalha de forma covarde nem rendida. É uma luta que ela é diária e nós estamos criando nossas formas de estratégia, de resistência, de rede de apoio e de acolhimento. Então, compreender o meu lugar de fala nesse campo é refletir sobre esses processos, né, que são demarcados por violências, por reafirmações, por negociação. E eu gosto muito de trazer o pensamento de Tertuliana Lustosa, que é uma travesti que ela diz que é urgente para determinados corpos relatar essas realidades. Então, a possibilidade que eu tenho de falar sobre a minha experiência, ela está vinculada ao elemento que é essencial e que eu trago da negritude, que é a ancestralidade. Nós só entendemos quem nós somos porque nós olhamos para trás e percebemos que há uma luta longa que nos possibilitou a estar aqui. Então, se eu estou aqui, se o Luiz Valério está aqui, se o Danilo está aqui, significa que outras pessoas antes de nós lutaram e abriram campo para que hoje nós tivéssemos alguns direitos e algumas possibilidades de vivência e de narrar essa história em primeira pessoa. Em deslocar essa ideia de que a população LGBT durante muito tempo foi apenas objeto de pesquisa e hoje nós estamos adentrando nas políticas públicas, nós estamos pensando a política para os nossos e com os nossos. Então, isso é muito significativo diante desse país que historicamente tem nos matado. E aí, vou trazer a segunda imagem, que é essa ideia de quem somos. Quem somos diz muito sobre esse lugar. Então, é importante também praticarmos nessa formação um processo de alteridade, de se colocar no lugar do outro, de pensar experiências que geralmente o outro atravessa. E é interessante observar, porque nós sempre somos o outro e é importante provocar isso, não é? E que é necessário a gente estar refletindo um pouco sobre quem somos em relação a esse lugar profissional, já que nós estamos conversando com profissionais da área de saúde. É uma ideia de pensarmos um pouco, por exemplo, de que cada categoria profissional tem o seu código de ética. Então, é importante cada um, na hora de pensar, quem sou eu, se eu me coloco como enfermeiro, como enfermeira, como fisioterapeuta, o que é que diz o nosso código de ética profissional com relação ao nosso exercício, à nossa prática? Será que o nosso código de ética defende uma prática que seja, inclusive, uma prática de segregação? Então, é importante cada um, cada uma pensar no seu lugar e pensar como esses demarcadores também, na nossa Constituição, atravessam o nosso olhar e a nossa prática, enquanto profissional. E aí, eu trago essas imagens, que para mim são muito simbólicas, de pensar como os corpos, eles têm sido ultimamente falados, investigados, ressignificados, através dos tempos. Então, essas imagens são muito simbólicas, porque nós temos aqui, por exemplo, uma imagem, uma escultura grega, e aí a ideia que nós temos do corpo perfeito, do belo, de como há valores atravessando esse corpo. O corpo biológico, que geralmente é o que é mais valorizado, tradicionalmente, no ensino das ciências e até no próprio fazer da área de saúde. Nós temos um homem branco, possivelmente hétero, cis, segurando uma câmera e nos leva a pensar que corpos são esses que aparecem nas mídias televisivas, no cinema, nos comerciais. E aí, falando comercial, nós temos uma fralda, uma propaganda de uma fralda, que coloca o corpo feminino como um corpo exclusivamente ligado ao cuidado. Dificilmente nós vemos a figura masculina nesses anúncios. E aí nós temos os corpos materializados em brinquedo, a boneca, que geralmente é branca, loura, que obedece a esse padrão de beleza, e que leva também como dispositivo meio que pedagógico para ensinar as meninas a exercer essa maternidade. Por outro lado, nós temos os corpos masculinos materializados, os bonecos da valentia, de força, de coragem. Nós temos os corpos na moda, nas artes digitais. Então, acredito que nunca nós falamos tanto sobre o corpo para além de uma questão biológica. Mas aí é preciso pensar como é que esses corpos são retratados. Há corpos que são colocados como padrão, há corpos que são colocados como ideais, e há corpos que são renegados historicamente, que são silenciados, que são construídos de forma negativa e pejorativa. Então, há corpos que são legítimos em várias áreas e há corpos que não são legítimos. E aí eu trago três propagandas para a gente pensar, porque isso também é educação, isso também transmite um conhecimento, isso também transmite uma mensagem. E aí eu trago três propagandas que simbolizam como os chamados outros corpos, os corpos que fogem a esse padrão de beleza, que fogem a esse padrão ideal, eles são retratados. Então, primeiro nós temos um outdoor, que foi de uma empresa de cosméticos, no ABC Paulista, que diz que pirataria é crime. E aí nós temos uma mulher no banheiro, que pode ser lida como masculino por conta do mictório, e aí há uma carga de transfobia expressa nesse outdoor. E ele não foi retirado, ele circulou livremente em São Paulo, e aí nós percebemos uma lógica transfóbica. O segundo, ele coloca a ideia do corpo da mulher negra vinculado à cerveja. Então, é uma propaganda da cerveja devassa, que aí incorpora a ideia da mulata, da negritude, que ele está com mulata, ligada à cerveja. E terceiro, um comercial, acredito que foi da Dove, que mostra a ideia de limpeza, que é o corpo feminino negro se transformando em um corpo feminino branco, e aí fazendo uma relação entre sujeira e limpeza. Então, percebam como esses dispositivos, eles legitimam determinados corpos e outros não. E para isso, nós temos também as contrapartidas. Eu peguei duas imagens de campanhas ligadas ao Ministério da Saúde, que o primeiro é cuidar bem da saúde de cada um, e aí traz pessoas trans e travestis, uma campanha evocada para os corpos trans e travestis, e do outro, uma campanha ligada à questão do racismo, que é não fique em silêncio. E para mim é muito simbólico essa segunda campanha, porque mostra também profissionais da área de saúde, não apenas como usuários e usuárias negras e negras, mas como profissionais da área de saúde, que têm esse recorte étnico-racial. É importante a gente pensar isso. A gente vai discutir aqui também não só a ideia de que é preciso respeitar os usuários e usuárias LGBTs, mas como muitas vezes esses entraves do sistema de saúde e de educação têm impedido que a população LGBT possa assumir a condição não apenas de usuários e usuárias da política, mas também como profissionais dessa política. E aí a gente vai parar para pensar quantas pessoas trans e travestis trabalham com vocês. Vamos parar para pensar quantas pessoas estão ali como profissional ao seu lado enquanto trans ou travesti. Quantos livros produzidos e quantos artigos produzidos durante a sua graduação tiveram a autoria de uma pessoa trans ou travesti. Então nós temos esse epistemicídio. Quantos profissionais da área de saúde vocês conhecem que são trans e travestis. Então se isso não causa incômodo em vocês, se vocês não começam a pensar do porquê dessa ausência, necessariamente repensar as nossas práticas profissionais. Se a gente não sente falta dessas pessoas no nosso convívio, a gente precisa repensar o nosso lugar na construção de uma saúde que defende dos princípios como a equidade. Então é um convite a pensar, essa provocação de a gente sentir essa ausência e pensar qual é a nossa parcela de contribuição para que esse espaço não seja potencializado para que determinado sujeito assumam esse logal de trabalho. Então a nossa, a importância dessa formação, ela é justamente isso. Ela vem trazer o compromisso que os profissionais e os profissionais da área de saúde precisam ter na ideia de que muitas vezes a prática profissional da área de saúde tem sido um trave para que determinados corpos tenham acesso a esse serviço de saúde. Determinadas posturas, atravessadas por valores, especialmente por valores morais e valores fundamentalistas, afastadas da população LGBT dos espaços de saúde pública. Então a formação, ela vem provocar esse olhar, quais são as interfaces de educação e saúde e como é que a nossa prática tem reverberado nas vivências da população LGBT. E como muitas vezes essas posturas de discriminação, ela desafia os próprios valores éticos, que as categorias profissionais da área de saúde tanto prezam e materializam em seus códigos de ética. E aí a ideia que nós temos é justamente pensar na construção de um sistema de saúde e de educação, que seja do povo e para o povo, onde não apenas o outro seja o outro, mas onde o outro se torna um de nós que é capaz de falar sobre si mesmo. Para que eu, por exemplo, não seja a única pessoa trans na Secretaria de Educação de Saúde, na Secretaria de Educação. Para que a Secretaria de Saúde também possa ser atravessada por outros corpos trans, para que os hospitais também tenham pessoas trans e travestis, não apenas como usuários e usuárias, mas como profissionais. Que a gente possa potencializar a qualidade de vida para a população LGBT através das nossas ações. Então, eu vim trazer inicialmente um histórico de como é que foi a relação de educação e saúde. E pensar a educação e saúde é um grande marco ao século XIX. Porque no século XIX havia uma busca de um chamado indivíduo saudável. E a gente precisa problematizar que saudável é esse, né? Quem diz quem é saudável ou não no século XIX. E a gente começou a pensar sobre isso e a se materializar uma lógica que era informar para formar. Então, uma interferência muito grande nos espaços de saúde, nos espaços educacionais. Então, nós tínhamos as chamadas enfermeiras e inspetoras, nós tínhamos médicos que faziam a inspeção médico-escolar, porque havia uma ideia de que era preciso combater um perigo público. E que perigo público seria esse? Perigo público seria qualquer corpo que não se adequasse à lógica do que era considerado saudável. Então, havia, na época, uma ideia de desvios sexuais, de comportamentos imorais. As pessoas com deficiência eram segregadas, eram expulsas do espaço escolar, porque não estavam dentro desse ideal de indivíduo saudável. Então, a saúde e a educação trabalhavam lado a lado no sentido de segregar a diferença. Não de pensar a diferença como uma questão de potencialidade, como um princípio dentro de um sistema democrático. Mas era necessário afastar esses corpos, que eram considerados dissidentes, que eram considerados desviantes, que eram considerados imorais, desses espaços. E a saúde ficou paralela à educação dentro desse modo. Até que, em 1946, a OMS vai entender a saúde como um estado de completo bem-estar físico, mental e social. E não somente a ausência de enfermidades. Então, a partir do momento que se traz essa ideia de um bem-estar social, nós temos três pilares que vão dialogar muito bem, que é o pilar, pelo menos historicamente, é o pilar da saúde, da educação e da cidadania. Mas aí nós sabemos que, entre a definição de uma organização internacional e se materializar na prática, há um abismo muito grande. E aí nós tínhamos ainda, nos programas de saúde na escola, uma ideia de moral e disciplinamento. Então, há uma moral que era voltada para os valores de que o sexo deveria ser meramente preventivo, que determinados corpos deveriam ser protegidos e outros não, até que, nos anos 70, os movimentos populares vão começar a questionar essa perspectiva pedagógica. E aí, nos anos 90, nós vamos ter o lançamento de um documento muito significativo para a educação, que são os parâmetros curriculares nacionais. E, dentre os temas transversais, um tema que foi elencado foi justamente orientação sexual. Mas, por mais que a gente tivesse uma apelação dos movimentos sociais nos anos 70, para essa quebra da hegemonia voltada para uma saúde mais preventiva e que desconsiderava determinados corpos, o que é que aconteceu? Os parâmetros curriculares nacionais vão trazer o debate de orientação sexual, que foi um debate que o Brasil, durante muito tempo, negou a se fazer. Nós tínhamos encontros latino-americanos de educação sexual, e o Brasil sempre se posicionou contrário a essa discussão no espaço escolar. E aí, nos anos 90, a gente vai ter, de fato, isso institucionalizado, porém, dentro da perspectiva preventiva. Qual era a lógica dos parâmetros curriculares nacionais quando se fala em sexualidade? A lógica é, nós tínhamos duas questões para resolver, e a educação deveria ser um dos motores de engrenagem para a solução desses problemas. Quais eram as duas questões? Um, a epidemia da AIDS, e outra, chamada gravidez indesejada. Então, era necessário que a saúde e a educação dialogasse, segundo o governo, para combater esses dois perigos públicos. E aí, percebemos que, mais uma vez, não se fala sobre a ideia de uma diversidade sexual, não se fala sobre corpos dissidentes, não se fala sobre pluralidade, é um caráter meramente preventivo. É por isso que, quando a gente pensa em educação sexual nas escolas, geralmente, a imagem que nos vem à cabeça é de um professor ou de uma professora da área de ciências, como se o conhecimento voltado para as sexualidades fosse apenas uma atribuição do ponto de vista biológico. E aí, nós temos, em 2007, a institucionalização de um programa chamado Saúde e Prevenção na Escola, através de um decreto presidencial que propõe que escola e unidade básica de saúde sejam espaços de articulação de políticas voltadas para adolescentes e jovens mediante a participação de estudantes, famílias, profissionais da educação e da saúde. E aí, um dos materiais que são produzidos por esse programa de prevenção é esse material daqui. Não sei se vocês já tiveram acesso a esse material. É um material que vai trazer uma discussão sobre gênero, sexualidade, mas vai trazer discussões também sobre questões etnoplasiais, sobre álcool e drogas, enfim. Vai trazer vários temas de forma transversal onde saúde e educação poderiam dialogar. E aí, é importante pensar sobre essas questões a partir desses anúncios de jornal. Esses anúncios de jornal aparecem a LGBTfobia que no Brasil ela é gritante. Nós, há anos, somos o país que mais mata a população LGBT no mundo, segundo estatísticas não alquiciadas, que a gente vai também discutir isso um pouco mais à frente. Mas o que eu trago como importante ao pensar esses anúncios são duas questões. Primeiro, pensar que como a escola e como os espaços de saúde acolheram essas vítimas de LGBTfobia. e como especialmente a educação levantou a discussão quando esse agressor ou quando a agressora estava no espaço escolar. Será que a escola foi um loco de promoção de enfrentamento a essa LGBTfobia? Será que esse agressor ou essa agressora quando passou em uma de nossas escolas ele ouviu em algum momento a importância de dar enfrentamento a essa violência? Será que ele teve no espaço escolar um momento para a desconstrução dessa violência que ela é histórica? Será que a escola potencializou o enfrentamento a essa questão? Ou será que a escola muitas vezes amolou a faca para que esse agressor ou a agressora terminasse o serviço lá fora? E aí quando termina e quando faz da população LGBT uma vítima como é que os espaços de saúde têm acolhido essas vítimas? Qual é o olhar que o espaço de saúde tem dado a essa população que historicamente tem sido violentada? E é importante pensar também que essa LGBTfobia no Brasil não é algo novo e que desde muito tempo ela foi promovida pelo próprio Estado e aí eu trago como referencial histórico as visitas do Tribunal da Santa Aquisição no século XVI e como havia uma criminalização da chamada sodomia se você tivesse práticas sexuais que na época eram consideradas como desviantes ou imorais o Estado tinha o poder de lhe executar de você ser exterminado e havia uma contribuição inclusive do Estado havia um estímulo por exemplo do Estado para que quem denunciasse o sodomita você recebia um terço dos bens desse sodomita quando ele morresse quando ele fosse executado quem denunciou ganhava um terço dos bens do criminoso ou da criminosa e para além disso se você soubesse de algum caso de sodomia e você não denunciasse você era considerado púlpice e criminoso também então o Estado naquela época já estimulava a população a ter uma postura de perseguição à população LGBT e aí é preciso entender também que não era apenas o sodomita o sodomita que era exterminado havia toda uma questão da sua família também então o país alimentou historicamente esse processo de agressão à população LGBT não é à toa que ainda hoje nós estamos vivenciando essa engrenagem de violência ao mesmo tempo que a contemporaneidade tem trazido corpos que cada vez são mais dissidentes daquilo que é considerado norma eu acredito que os corpos hoje são verdadeiras cartas abertas e infelizmente nem sempre a educação e a saúde consegue ler essas cartas que diariamente transitam esses espaços nós nunca tivemos tanta pluralidade tantos corpos declarados dissidentes tantas formas diferentes de ser e existir nos espaços e infelizmente ainda é um desafio para a saúde e para a educação e eu acredito ainda mais que especialmente para a educação que é um espaço que historicamente é bem mais conservador do que a saúde lidar com essas cartas abertas as cartas estão aí infelizmente muitas vezes as pessoas querem apagar o que está escrito nela querem tirar a sua cor querem tirar a sua vivacidade através de políticas que não atendem um princípio básico que é o princípio da pluralidade e da diversidade então é um grande desafio e aí eu trago alguns dados da população LGBT dados que não são novos primeiro é importante pensar que são dados que não são dados governamentais infelizmente nós não temos ainda dados oficiais do governo brasileiro com relação a essas questões ligadas a LGBTfobia porque historicamente isso não é considerado um problema social muitas vezes para as políticas públicas a nível nacional mas tem avançado ainda o extremo da população LGBT é naturalizado e as violências com relação à população LGBT é naturalizada e é mais uma questão que eu venho a provocar esse espaço de informação porque enquanto pessoa trans é muito mais comum as pessoas as pessoas naturalizam o fato de que eu deveria estar muito mais em uma esquina me prostituindo do que aqui conversando com vocês quando nós naturalizamos que a esquina de prostituição ela foi feita para determinados corpos e para outros não quando nós associamos sem causar espanto sem causar incômodo pessoas trans e travestis à prostituição é preciso repensar que tipo de sociedade é essa que nós estamos construindo então se ainda causa espanto pessoas como eu estarem ocupando esse lugar e poder estar aqui conversando a gente precisa pensar o que a gente tem construído e quais são as imagens que nós temos construído em determinados corpos então hoje os dados que nós temos com relação à população LGBT geralmente são de organizações não governamentais de movimentos sociais ou de alguns grupos de pesquisa de universidade eles não são dados oficiais digamos assim e ao mesmo tempo ele tem alguns recortes baseados principalmente em circulações de matéria de jornal com relação à violência da população LGBT dados de algumas delegacias mas geralmente há uma subnotificação desses casos e aí eu trago como importante nessa subnotificação pensar no caso dos homens trans e transmasculinos e transmasculinos nós temos uma incidência muito grande eu vou trazer mais à frente de homens trans transmasculinos e transmasculinos que são suicidados e muitas vezes isso não entra nos dados oficiais porque nem sequer é leído como LGBTfobia então por isso que esses dados são subnotificados e não representam também e não contemplam uma parcela total da população LGBT então com relação a dados nós temos segundo a Organização Mundial de Saúde 1% da população mundial é intersexual a gente vai ver mais à frente o que é intersexual segundo o movimento de assexual dos Estados Unidos 4% da população mundial é assexual e 10% da população brasileira é assumidamente LGBT+, segundo a BLGT que é um movimento social aqui do Brasil então é importante a gente pensar que 10% da população brasileira é assumidamente e assumidamente o que nós estamos falando é assumidamente publicamente assumir publicamente assumir todo o gênero assumir publicamente a sua orientação sexual e eu escuto muito as pessoas falando e criminalizando determinadas pessoas por não assumirem publicamente isso por viver uma vida clandestina mas eu acredito que muito mais do que acusar essas pessoas de viver a sua sexualidade clandestinamente a gente precisa pensar como nós temos potencializado uma atmosfera de medo e de receio para que essas pessoas não se sintam livres para assumir publicamente a sua sexualidade bem mais do que criminalizar e dizer que existem gays enrustidos lésbicas enrustidas transexuais travestis que vivem vida dupla a gente precisa pensar em como a sociedade e aí quando eu falo sociedade a gente precisa pensar que nós somos a sociedade que nós construímos essa atmosfera e não pensar a sociedade como algo isolado como é que nós estamos construindo uma atmosfera que impede essas pessoas de viverem a sua orientação sexual e a sua identidade de gênero livremente e aí com relação a escola 70% da população LGBT mais sofre discriminação nas escolas brasileiras 45% das pessoas trans travestis se sentem inseguras em expressar seu gênero no ambiente escolar e a escola muitas vezes é um espaço muito ambivalente com relação a isso tem pessoas que não se sentem seguras por acreditar que a escola é um espaço de opressão mas eu também tenho percebido que muitos estudantes e muitas estudantes trans travestis reconhecem muitas vezes a escola como um dos poucos espaços de poder se expressar livremente porque em casa essas pessoas geralmente é um processo de opressão muito maior e faz com que essas pessoas se recolham no quarto não possa ser quem elas são de fato então é uma questão bem ambivalente 83,3% relatam a omissão do corpo docente em casos de LGBTfobia em sala de aula e é preciso pensar que a omissão é a legitimação da opressão e há uma naturalização nos espaços escolares com relação a essa violência e eu digo isso porque muitas vezes quando o menino ele é chamado de viado em sala de aula a reação da sala geralmente é uma relação de risco as pessoas riem as pessoas acham graça o professor a professora bate no quadro com o apagador e diz vamos parar com essa brincadeira porque eu quero continuar meu assunto porque semana que vem vai ter prova e se vocês tomarem assim vai ser assunto dado então o próprio professor ou professora viu naquela violência verbal uma brincadeira se esse menino ou se essa menina se eu sou chamada de sapatão for até a gestão escolar há uma grande possibilidade da gestão escolar dizer olha não se importe com isso não deixa isso pra lá deixa eles falarem bem muito e aí quando eles se cansarem de falar aí você vai perceber eles vão perceber que você não está ligando aí eles vão deixar isso pra lá mas deixa eu lhe dar um conselho você é uma pessoa tão inteligente melhor o seu comportamento aí eu acho que lembra daquela ideia do comportamento adequado do padrão do que era saúde e educação no século XIX do comportamento saudável porque o corpo saudável naquela época também estava atrelado a uma conduta saudável reverberando nos discursos pedagógicos e aí muitas vezes esse menino e essa menina não tem acolhimento no espaço escolar e quando chega em casa não se sente à vontade para compartilhar essa violência porque sabe que a família também vai ser um espaço de violação de direitos nós estamos falando de sujeitos de estudantes com 10 11 12 anos que vão enfrentar isso até seus 16 e 17 caso completem a escola na idade adequada ou vão apresentar uma distorção em idade séria porque vão reprovar por várias e várias vezes não pela dificuldade de ensino e aprendizagem por si só mas porque essa violência vai interferir no seu processo de ensino e aprendizagem porque a escola vai ser cada vez menos um espaço em que ele ou ela vai se sentir à vontade para estar como também pela própria violência que acontece em casa ou nós vamos ter o chamado caso de expulsão escolar preferido chamar muito mais de expulsão do que de evasão escolar porque o que eu vejo é que esses corpos eles não se evadem do espaço escolar eles são expulsos a partir do momento em que a escola diz que não há espaço para determinadas formas de ser e de existir dentro daquele ambiente e aí nós temos apenas 3,5% dizendo que houveram casos relatando intervenção da escola intervenção do ponto de vista propositivo intervenção do ponto de vista de reconhecimento enquanto sujeito de direito e não intervenção que criminalize esses corpos e aí qual é a relação de educação e saúde diante desse quadro nós temos 3 pilares que atravessam a população LGBT diante desse caso de LGBT que é o biscolar a depressão o distúrbio alimentar e a ansiedade nós não queremos dizer com isso que todas as pessoas trans e travestis elas vão ter ansiedade vão ter depressão vão ter transtorno alimentar mas esses são fatores de risco que não necessariamente implicam no desenvolvimento de um transtorno mas que eles aumentam potencialmente a probabilidade de virem a se desenvolver então por isso a população trans e travesti possui uma alta taxa de auto-extermínio ou do que a gente chama é uma população que ela é suicidada porque nós estamos usando o termo suicidada e não se suicida pela leitura de que a população trans e travesti ela não comete suicídio pelo suicídio há toda uma transfobia que vai estar molando essa faca que vai estar apertando a corda essa pessoa apenas finaliza o processo diante de uma pressão social que é insustentável que é o desrespeito ao momento em que você sai da sua casa e você não tem certeza que você vai voltar de forma tranquila porque a cidade não é um espaço que garanta uma integridade física e mental para a população LGBT então quem é LGBT sabe do grande desafio que é muitas vezes sair de casa porque nós temos as violências verbais nós temos as violências do que não é dito que muitas vezes é uma mãe que afasta a criança quando vê você passando pela calçada são as pessoas apontando então imagina que é você passar isso dia após dia você se vê como uma ilha cercada de violências por todos os lados e você não confia inclusive na polícia que é que deveria ser um aparelho que deveria proteger a população de dar segurança muitas vezes a polícia retroalimenta essa engrenagem de violência então é muito desconfortante muitas vezes sair na rua porque você não sabe que volta e você diz mas todo mundo não sabe se volta para casa quando sai de casa mas para a população LGBT isso tem uma potencialidade muito maior o nosso extermínio ele é legitimado inclusive por figuras públicas do cenário político a ideia de que bata no seu filho porque assim ele aprende a virar homem ganhou uma notoriedade pública e nacional a agressão à infância LGBT foi institucionalizada quando nós temos uma política que diz que menino veste azul e menina veste rosa o que é que isso está querendo dizer? está querendo dizer que nesse país nas políticas públicas não há espaço para qualquer corpo dissidente para qualquer corpo que diga eu posso vestir a roupa da cor que eu quiser isso não significa só vestir a roupa significa que eu posso ser quem eu quiser nesse país mas dentro de uma lógica que diz que menino veste rosa e menino veste azul nós temos um direcionamento político que diz esse país só é feito para determinados corpos determinados corpos todos nos importam outros corpos não determinados corpos são dignos de segurança são dignos de saúde são dignos de educação outros corpos não ou você se adequa a essa norma ou você se adequa a esse padrão ou o seu extermínio não vai fazer falta e não vai comover ninguém nesse país então a gente não pode tratar e banalizar a ideia de que menino veste azul e menina veste rosa como um comentário louco esquizofrênico e como uma cortina de fumaça a lei é o estado institucionalizando quais corpos devem possuir direitos e devem ter esses direitos garantidos e quais não devem ter qualquer salvaguarda e qualquer garantia de cidadania e aí além desses dados e da obtenção de análise desses dados eu vou trazer algumas experiências LGBTs alguns relatos de experiências LGBTs em diversos espaços primeiro eu vou trazer um pouco da jornada de Daniela que é um caso que aqui a gente trabalha de forma ficcional mas que de fato aconteceu e aí eu gostaria que vocês pensassem um pouco sobre isso Daniela gosta muito de estudar mas deteste o momento da chamada pois é obrigada a responder por um nome que não é o dela mesmo toda escola estando ciente de seu nome social todo dia ouve risadinhas e comentários maldosos de seus colegas evita beber água na escola para não sentir necessidade de ir ao banheiro onde das poucas vezes que fez uso sofreu agressões no serviço de saúde Daniela também era alvo de violências pronomes trocados e termos transfóbicos fazem parte da rotina em casa quando se espera ter um pouco de paz Daniela sofre violência doméstica seus pais não aceitam e já ameaçaram expulsar de casa várias vezes caso insistisse com essa história de ser uma garota um dia ela decidiu que não passaria mais por isso saiu de casa não compareceu mais aos estudos nem ao serviço de saúde por não se sentir acolhido não tinha qualquer condição psicológica e física de continuar naqueles ambientes como tantas outras pessoas trans e travestis passou a viver em situação de rua e se prostituiu compulsoriamente pergunta se Daniela tivesse acolhimento que caminhos Daniela poderia seguir então essa história que é uma história ficcional na verdade é uma história de várias Danielas que são espalhadas em nossas escolas que são espalhadas nos espaços hospitalares que estão espalhadas nos ambulatórios que são espalhadas nas unidades de saúde da família e que muitas vezes não reconhecem esses espaços como seu como um espaço de reconhecimento como um espaço salvaguarda da sua educação da sua cidadania e da sua saúde são espaços que dizem o tempo todo Daniela aqui não tem espaço para você e aí nós temos várias pessoas como Daniela que vão entrar nessa constituição compulsória que vão ser alvo de uma vulnerabilidade social que vai lhe colocar cada vez mais a margem e essa margem significa dizer exploração sexual e essa margem significa dizer baixa expectativa de vida e essa margem significa dizer não acesso aos serviços de saúde e essa margem significa dizer prescrição usar hormônio sem prescrição médica essa margem significa dizer falta de empregabilidade e perspectiva de vida suicídio ou melhor ser suicidada depressão e uma série de outras questões então é preciso pensarmos no quanto a nossa prática profissional no quanto a nossa prática pedagógica no quanto a nossa prática enquanto profissional da área de saúde tem potencializado para Daniela outras possibilidades de caminhos ou como nós estamos empurrando Daniela para esses caminhos que é o caminho de opressão de exploração e de morte tem muita gente que diz que está lavando as suas mãos ah não eu trato todo mundo igual e trato todo mundo bem é um discurso bem recorrente ou aqui na minha idade de saúde não tem problema com relação a isso ou aqui na minha escola a gente não tem problema com relação a isso são pessoas que muitas vezes lavam as suas mãos e acredito que estão lavando as suas mãos com a água mais limpa do mundo mas na verdade são pessoas que estão lavando as suas mãos com o sangue de Daniela com o sangue de Felipe com o sangue de Joana com o sangue de tantas pessoas LGBTs que não tem nesse espaço um acolhimento que foi compactuado quando cada um estendeu o seu braço na formatura dizendo que iria respeitar todos os códigos profissionais de ética e de acolhimento à população e aí eu trago um outro exemplo e aí é um exemplo verídico de Bianca Closin que era uma travesti flanelinha lá em Santo Amaro e que ela morreu de problemas respiratórios e a gente precisa pensar numa chamada transfobia sociocultural que muitas vezes é a ideia da morte morrida Bianca Closin não morreu de transfobia mas vamos pensar vamos pensar em Daniela vamos fazer uma parada de Bianca Closin com Daniela vamos pensar a ideia de que Daniela foi expulsa de todos os lugares ela foi expulsa da escola ela foi expulsa da família ela foi expulsa dos espaços de saúde ela não se viu acolhida em lugar nenhum e aí ela foi e acabou se prostituindo se durante um programa o cliente matar Daniela por uma discussão com relação ao valor do programa ela morreu por transfobia precisa dizer não é um crime impassional um crime de relação mas a gente tem a dar para pensar o que levou Daniela a uma situação dessa é uma transfobia sociocultural e que está imparada muitas vezes em um estado que não garante o acesso a serviços básicos da população LGBT especialmente da população trans são crimes extermínios que atravessam a experiência dessas pessoas porque estão arraigados de uma transfobia que muitas vezes é institucionalizada e aí eu trouxe três depoimentos de estudantes da nossa rede que foram estudantes da educação de jovens e adultos que dialogam um pouco com a saúde primeiro é de um homem trans de 20 anos o nome ficcional de Fernando ele é estudante do segundo módulo da ESG ele diz o seguinte quando eu vou tomar banho eu não toco nisso aqui não sei pra que ter e aí é um processo que ele não aceitava determinada parte do seu corpo e ele pensou muitas vezes em automutilação ele pensou muitas vezes em se automutilar ele pensou em arrancar enfim em mutilar seu corpo e muitas vezes a escola não problematizou isso porque a escola muitas vezes legitimou o corpo de Fernando não como um corpo masculino mas a ideia que aparece nos livros a ideia que o professor do curso de Felipe dizia era que aquele corpo era feminino mas Fernando olhava para aquele corpo e dizia não o meu corpo não é feminino o meu corpo é parecido com esse mas eu não reconheço o meu corpo como feminino isso gera uma crise muito grande então é preciso pensar que não adianta apenas a população trans se avestir ter acesso aos serviços é necessário que os serviços entendam as experiências e vivências desses corpos e que isso seja reelaborado dentro do seu currículo reelaborado dentro das práticas profissionais não adianta apenas a gente receber a população trans dizendo que a gente acolhe de forma respeitosa respeitar significa também ouvir e pensar sobre essas vivências e reelaborar inclusive aquilo que nós consideramos verdade por muito tempo e aí eu coloco isso principalmente nos espaços de saúde quando ainda eu vejo profissionais falar o termo camisinha masculina e camisinha feminina generificando preservativo ao invés de dizer que nós temos aqui uma camisinha peniana e uma camisinha vaginal é muito mais do que uma troca de termos é um posicionamento político que reconhece que essa binariedade é extremamente falha e esse normativo e aí nós temos um outro depoimento que é de Rosa de 42 anos travesti e do segundo modo da Eja que ela diz eu coloquei o silicone industrializado porque eu não encontrei a mama que eu queria foi com a bombadeira tu sabe como é ela foi na minha casa eu ainda morava com minha mãe na época e ele tá aqui bem bonzinho lindo maravilhoso durinho agora já fiz todos os exames e vi que tá tudo direitinho não tem problema nenhum o hospital das clínicas tem tudo a gente precisa aproveitar e se jogar e eu sou uma pessoa que gosta de cuidar muito da minha saúde e aí nós percebemos em Rosa de 42 anos que ela tem esse cuidado com a saúde que ela primeiro ela sofreu um processo é muito arriscado no sentido da saúde que é utilizar o uso de silicone industrial que não é uma questão estética é um problema de saúde pública tem a ver com a saúde mental tem a ver com o seu reconhecimento identitário tem a ver com o seu bem-estar físico não é meramente uma questão estética ah, eu quero ter uma mama pra aparecer isso ou daquele outro é uma forma de um reconhecimento identitário e é muito importante e muitas pessoas não conseguem entender quando muitas vezes nas paradas da diversidade sexual uma travesti ou uma mulher trans está colocando seus seios à mostra não é pra chocar a sociedade é pra dizer que aquilo foi fruto de muito esforço e muitas vezes até de muita violência de submeter a muita violência de violência sexual de uma série de violências pra ter direito pra ter uso daquela prótese e deveria ser um direito garantido porque não é só uma questão estética mostrar os seios por exemplo população trans travesti na parada da diversidade tem um pouco dessa comotação de trazer essa problemática pra sociedade e é interessante porque essa mesma sociedade que fica escandalizada ao dizer que a travesti tá com seus à mostra é a própria sociedade que diz que ela é travesti na verdade nem sequer é mulher é um homem e aí qual é o problema de um homem mostrar os peitos sabe fica um dissenso a própria sociedade ela entra em processos de cruzamentos e de falhas discursivas muito grande mas se essa sociedade é transfóbica e diz que ali não tem uma mulher porque ela se choca com o fato dela estar expondo os seios publicamente e é interessante observar como os discursos são falhos e sempre tendem a criminalizar sempre tendem a tratar de forma pejorativa a população trans travesti é necessário trazer também essas explicações no caso de Rosa ela utilizou ela fez uso do silicone industrial a partir das bombadeiras e que isso deve ser uma discussão não só dos espaços de saúde mas que deve entrar também nas discussões das aulas de biologia das aulas de química dentro dos espaços educacionais não é só falar sobre os riscos de anabolizante para um menino hétero cis branco que quer ter um corpo marcado e perfeito é falar também sobre os problemas relacionados a uso de hormônios em prescrição médica para a população trans e travesti porque isso é reconhecer as demandas que são emergenciais desses corpos que também precisam ter suas vivências garantidas no espaço escolar e aí é importante destacar que Rosa se sente bem e fala sobre a ideia de gostar de cuidar da sua saúde porque ela encontrou nós falamos das clínicas da UFPE um espaço de acolhimento então percebam quando uma pessoa trans travesti se sente acolhida no espaço como ela tem essa preocupação com a sua saúde como ela se sente bem em voltar para esse espaço e ter todo o seu ciclo garantido de saúde ter seus exames vistos porque sabe que ali vai ser um espaço de acolhimento então da mesma forma que os espaços de saúde alguns espaços de saúde são tramados para a população trans travesti há profissionais e há espaços que motivam essa população a ter esse alto cuidado então não é uma questão apenas do indivíduo tem muito a ver com essa relação do espaço como você se sente acolhido ou acolhida nesses espaços de saúde e por fim nós temos Heitor de 16 anos que diz quando cheguei na quadra a professora disse tentou se matar foi tem que cortar o gogó aí eu respondi se perguntei eu segue então o que nós temos aqui nós temos um menino trans que ele tem ele tem 16 anos que ele tentou a prata de suicídio tentou ser suicidado socialmente e isso fortalece por que do termo suicidado percebam que ele fez ele tentou essa prata chamada de suicídio mas aí não teve o chamado êxito que seria a morte e o que a professora diz a professora diz a professora ensina como é que ele deve proceder para que a experiência seja entre aspas bem sucedida então percebam que há toda uma engrenagem de violência com relação a isso e que é preciso entender também as particularidades de cada segmento quando nós estamos falando de pessoas trans é preciso fazer o recorte de que dentro da população trans dentro da população transvestis gêneros nós temos pessoas trans pessoas travestis homens trans transmasculinos transmasculines e aí ele diz ah mas é muito complicado não é complicado minha gente é reconhecer que a diversidade existe e que cada segmento tem suas particularidades é preciso entender como essas identidades elas tem particularidades que precisam ser respeitadas e precisam ser pensadas não sei se vocês lembram mas uma das imagens sobre o corpo que eu mostrei no início tem uma placa de atendimento preferencial e nas imagens de atendimento preferencial nós tínhamos uma gestante uma mulher gestante então é preciso pensar por exemplo que essas placas elas são extremamente heterocis normativas porque hoje nós temos homens trans e transmasculinos engravidando e esse corpo masculino esse corpo de homem trans não está presente naquela placa o que aquela placa está dizendo é que a norma é a norma o padrão e a gente pensa na mesma lógica do século XIX a impressão que está no século XXI mas a gente tem todos os rachos do século XIX é que a busca do equilíbrio a busca do padrão é que mulher engravida e a gente tem homens trans e transmasculinos engravidando e muita gente sem saber como lidar com essa situação é preciso trazer isso como pauta de discussão se a gente trabalha as problemáticas da prostituição com relação a mulheres trans e travestis é preciso pensar nos espaços de solidão que os homens trans enfrentam desde a mais tenra idade quando a família aprisiona esses meninos trans não expulsam de casa como as meninas trans e travestis porque a gente fala muito no processo de expulsão mas vamos pensar nesses meninos trans que tem um alto índice de suicídio que são suicidados é um dos segmentos que mais tem tem a taxa mais alta de suicídio por um processo de solidão por um processo de aprisionamento e muitas vezes os parcerados sequer estão discutindo essas questões é muito fácil também estar aqui falando de LGBT mas é preciso trazer determinadas particularidades é preciso trazer o debate do chamado estupro corretivo que é um termo extremamente errôneo mas que ainda é uma prática muito presente no Brasil quando meninas lésbicas são estupradas pelo vizinho por alguém da família por acreditar que o estupro vai corrigir esse corpo é preciso falar sobre isso também é preciso falar sobre o processo chamado estupro punitivo com relação aos homens gays às mulheres trans e travestis então minha gente não é só uma sopa de letrinha não essas letrinhas elas são demarcadas por diferenças e por pautas que são essenciais para os profissionais e para os profissionais de saúde pensarem essas políticas não adianta a gente generificar e dizer que é LGBT e como se a política pudesse contemplar todo mundo de uma forma igualitária nós temos pautas específicas de segmentos e é preciso estarmos atentos e atentas a essas particularidades a invisibilidade de determinados corpos mata é preciso pensar as políticas também dentro do ponto de vista de que cada corpo tem suas histórias seus caminhos suas demandas suas vulnerabilidades e aí nós temos um autorretrato eu não sei se dá para ver para vocês mas vai representar um pouco do que eu disse eu fiz questão de trazer dois autorretratos que eu provoquei dois meninos trans da nossa rede da rede para produzir um autorretrato para me apresentar para mostrar quem é e eu gosto muito de trazer esses autorretratos de meninos trans porque a gente tem falado pouco sobre homens trans tem falado pouco sobre transmasculinidades e eu acredito que embora não seja o meu lugar de fala eu acho essencial essa discussão e aí eu pedi para um dos estudantes produzir um autorretrato para um menino trans no interior e aí ele produziu esse autorretrato e aí quando eu pedi para ele me apresentar estava bem clarinho mas quando eu pedi para ele me apresentar ele fez olha tia você está vindo aqui isso é o que? isso é um prédio ele é isso é um prédio que está em ruínas e eu sou esse prédio eu estou prestes a desabar então nós estamos falando de um estudante trans da nossa rede que está com um problema né com uma série de problemas ligados inclusive à própria saúde mental e que é necessário ter um diálogo com os espaços de saúde isso é um grito de alerta isso é muito mais que um desenho isso é um pedido de socorro e isso me faz pensar como a escola como os espaços de saúde como a cidade de uma forma geral potencializou esse sentimento nesse menino isso não vem do nada e nem é criado de um dia para o outro mas aí eu trago também a experiência de um menino trans que também é do interior não dá para ver direito mas aí ele desenhou esse menino e ele se apresentou ele fez olha a primeira vez que eu fiz um autorretrato foi com uma psicóloga e para mim isso é muito importante por estar dialogando agora com um profissional de saúde ele disse o seguinte primeira vez que eu tive que já me pediram para fazer um autorretrato foi uma psicóloga e quando eu fazia esse autorretrato eu desenhava só o corpo eu não conseguia desenhar o rosto não conseguia desenhar a expressão ou quando eu desenhava desenhava uma expressão muito emburrada até que um dia eu conversando com ela a gente começou eu disse que eu começava a me compreender como um homem trans e eu tinha muito medo da reação dela quando eu dissesse isso e aí ela olhou para mim eu só tenho uma pergunta a fazer a você e aí ele disse qual é a pergunta e a psicóloga fez como é que você quer ser chamado e aí esse menino depois desenhou um autorretrato e pela primeira vez ele desenhou um autorretrato com a imagem dele sorrindo então percebam a importância do acolhimento em relação a vivência e a longevidade da população LGBT e aí conversando com profissionais da área de saúde eu gosto de trazer esses dois exemplos embora seja um da educação e da saúde mas pensar como é que daqui a 10, 15, 20 anos vocês serão lembrados ou lembradas como alguém como aquela professora que disse você deveria ter cortado no gogó que vai amolar a faca ou vai ser lembrado ou lembrada como essa psicóloga que oportunizou esse menino a estar fortalecendo a sua consciência unitária de uma forma digna de uma forma sadia e de uma forma humana preciso pensar como é que os usuários e os usuários da nossa política vão lembrar da nossa presença na vida de cada um e na vida de cada um daqui a um tempo é muito mais do que falar e fazer críticas apenas ao sistema nós precisamos entender que nós estamos nessa engrenagem e que a nossa contribuição ela é essencial para virar esse jogo então o que é importante no sentido de virar esse jogo o que eu trago como provocações primeiro a partir da promoção de informação e conteúdo científico que o sujeito pode incorporar a vivência e a atuação profissional o que eu estou querendo dizer com isso entender que o conhecimento científico ele não é totalmente facial e neutro nós vimos que historicamente houve uma perspectiva da área da saúde da educação de criminalizar de patologizar esses corpos ainda hoje nós temos esse demarcador de patologia especialmente para a população trans nós fomos vistos inicialmente como corpos transtornados nós tínhamos transtorno de gênero depois nós fomos vistos como corpos disfóricos nós tínhamos disforia de gênero e recentemente tiraram do CID na parte de saúde mental e jogaram para condições de saúde sexual relativas à sexualidade e aí disseram que a transexualidade é visto agora como uma incongruência de gênero nossos corpos são incongruentes e estão lá no CID alinhados por exemplo a patologias como disfunção sexual então ainda por mais que houve a despatologização das identidades de gays e lésbicas a transexualidade ainda está no CID e infelizmente muitas vezes nossos corpos são vistos como os doentios são vistos como aberração são vistos como algo cômico ou chocoso é preciso desconstruir esses olhares e buscar informações e conteúdos científicos que possam alterar a nossa prática profissional e a nossa vivência não adianta também dizer que dentro aqui eu vou obedecer a regra porque eu sou ético um país lá fora eu vou ser transfóbico porque nós vimos que lá fora reflete diretamente os interiores dos espaços de saúde e educação os ambulatórios os hospitais as escolas não são ilhas isoladas nós precisamos estar desconstruindo nosso olhar não apenas enquanto profissional mas também enquanto sujeitos sociais e para mim não existe essa dicotomia não adianta vamos apenas fazer isso porque faz parte do nosso código de ética é preciso ir para além dessa legalidade é preciso reconhecer isso de uma forma mais ampla e buscar informações e conteúdos científicos que sejam produzidas também por pessoas LGBTs já há um tempo em que lésbicas, gays, bissexuais travestis e transexuais eram apenas objetos de pesquisa mas nós estamos adentrando nos campos da universidade nós estamos produzindo conhecimento artigos livros dissertações teses nós estamos ocupando lugar que historicamente nos foi negado e é preciso que essas pessoas não apenas e aí é uma questão que eu vou enfatizar não apenas venha nos procurar como objeto de pesquisa como objeto das suas pesquisas mas leia o que a gente tem produzido leia o que é que a partir do nosso olhar do olhar da transexualidade do olhar da bissexualidade da lesbianidade da homossexualidade como esse olhar tem visto essas políticas de saúde e se abram a conhecer um pouco sobre as nossas histórias e sobre as nossas narrativas para além desse vitimismo para além de pensar as violências que nós estamos sofrendo comecem também a adentrar nesses espaços de conquista que a população LGBT soou muito e tem soado para conseguir estar ocupando historicamente o lugar de produção do conhecimento é um convite para que vocês saiam da zona de conforto de vocês um convite para que vocês leiam o que corpos que geralmente aparecem como usuários de vocês como usuários da política estão produzindo dentro das universidades que historicamente ergueram muros para que a gente não pudesse entrar mas que esses muros não são suficientes para impedir a nossa entrada e muito menos são suficientes para impedir que nós possamos contar essa história em primeira pessoa como eu estou fazendo hoje aqui dialogando com vocês então se abram aos textos que estão sendo produzidos principalmente na área de saúde a área de saúde é um espaço em que é uma produção muito grande de pesquisadores e pesquisadoras LGBTs então é importante também pensar que a violência que é a LGBTfobia não é apenas a violência verbal não é apenas a violência física quando as universidades quando os cursos que vocês participam de pós-graduação de especialização de mestrado e doutorado não trazem essa produção LGBT há um genocídio há um epistemicídio a morte do conhecimento que está sendo produzido por pessoas que diariamente têm lançado olhares extremamente importantes sobre as políticas de saúde sobre as políticas de assistência social sobre as políticas de educação então aproximar-se dessa população LGBT de uma forma legítima e saudável e não com chacota ou com estranheza é muito comum as pessoas dizerem ah, olha esse aqui eu tenho uma amiga é uma amiga trans você nunca chega para dizer que você tem uma amiga cis sabe? é preciso aproximar de forma legítima e saudável uma ideia de aprendizado de se abrir para conhecer o que você chama de outro de conhecer as suas particularidades as suas demandas de forma humilde de se abrir e entender que muitas vezes o que aquela pessoa tem a dizer você pode ler 10, 20, 30 livros sobre questões de gênero sexual da deseducação mas muitas vezes o que aquela pessoa diz é muito mais significativo do que grande parte da leitura que você fez dentro da universidade muitas vezes a experiência daquela pessoa consegue lhe levar provocações e reflexões que durante um semestre em uma disciplina você não foi capaz de ter e também o estabelecimento de relacionamentos reais reconhecendo esses corpos dissidentes como sujeitos de direito eu acho que são algumas ações importantes para a gente pensar em uma educação e uma saúde que seja feito para o povo e para o povo e com a cara do povo entender que esse povo tem classe social que esse povo tem questões econômicas raciais que esse povo tem sexualidades que esse povo tem gênero e também que a população LGBT não é só a população LGBT a população que é demarcada por uma série de outras questões que precisam ser levadas em consideração o transfeminicídio está aí mostrando que grande parte das travestis e transexuais que estão morrendo são mulheres negras está aí as meninas trans e travestis sendo hostilizadas nos presídios em nome de uma suposta moral uma sociedade que valorizou e se tornou fã de Bruno que executou sua namorada e jogou partes do corpo da sua namorada para um cão e aí ele tem um grande fã-clube mas aí quando nós temos homens trans que cometem um crime há todo um processo de lixamento social com relação a esse corpo e a gente percebe que a sociedade tem dois pesos e duas medidas então é um pouco eu tinha uma parte para fazer que era meio que um jogo mas eu acho que eu já falei demais eu quero agradecer a oportunidade e pedir desculpas por ter me alongado e é isso vou deixar só deixa eu finalizar vou deixar só o meu e-mail para a casa eu acho que se você quiser tentar fazer o jogo eu acho que é super fácil as pessoas estão interagindo bacana num bate-papo a gente poderia fazer aquilo que você tinha pensado eu acho que vale a pena se não rolar a gente faz uma outra de outra forma assim tudo que você está trazendo daí está sendo muito importante e eu acho que você tem o espaço que você quiser para falar ainda essa sala ainda é sua a gente em relação às outras webpalestras tem essa discussão de meia hora não sei o que aqui quando eu conhecer com a irmã da telesalda eu deixo aqui é espaço livre de microfone então nossas webpalestras geralmente tem dado essa quantidade de horas que você fez aí mas você está disponível para você falar o que você quiser ainda falar tá? Fique à vontade Obrigado vai ser bem rapidinho é um pequeno questionário para testar o conhecimento e descomplicar conceitos e aí quem quiser responder no chat eu vou fazer a pergunta depois tem as alternativas A, B e C e aí vocês podem estar respondendo no bate-papo o que é que vocês acham e depois eu dou a resposta e comento um pouco então a primeira pergunta é o que é identidade de gênero? Letra A classificação biológica das pessoas como machos ou fêmeas letra B gênero com o qual uma pessoa se identifica letra C não sei e aí se alguém souber a resposta quiser colocar olha aí já tem gente respondendo interagindo é que maravilha tá todo mundo interagindo vamos embora que bom tá acompanhando amiga tô sim olha aí Luz Valério parabéns as pessoas marcaram letra B e a resposta é letra B gênero com o qual uma pessoa se identifica que pode ou não concordar com o gênero que foi atribuído ao nascer ou seja pessoas que quando nascem foi atribuído o gênero quando nasce e aí as pessoas a parte médica olha e vê o pênis e diz logo nasceu um menino e quando essa pessoa cresce se reconhece como um homem é um homem cisgênero mas há pessoas que não se reconhecem mas há pessoas que não se reconhecem com o gênero que foi designado no seu nascimento e aí são pessoas trans pessoas que se reconhecem com o gênero que foi dito no seu nascimento são pessoas cisgêneros quem não se reconhece são pessoas trans pessoas transgêneros e aí é importante fazer essa demarcação e é importante também a gente pensar como tudo isso é a gente problematizar um pouco isso como é que uma parte do seu corpo ela é capaz de definir um todo definir uma particularidade que é sua então e tem aí a própria intersexualidade para dizer que não existe que essa dicotomia de pênis e vagina também ela não é tão fixa e rígida dessa forma mas é importante pensar nisso em relação a identidade de gênero como é importante pensar como uma parte do corpo ela tem um peso muito grande para a trajetória de vida das pessoas então quando a gente quando numa sala de ultrassom uma médica e eu acho dizer médica Luiz Valério porque geralmente as pessoas sempre falam médico como se mulheres não pudessem exercer a medicina eu gostava de um exemplo uma médica e uma médica negra chega e diz você vai ter a família você vai ter um menino é interessante como aquele feto instantaneamente se generifica como a família já começa a projetar a cor do enxoval como já começa a pensar em um nome como já começa a pensar nos brinquedos que essa criança vai receber mais à frente na capa de caderno como começa a projetar a carreira do futuro mas se ali dissesse se na sala ao lado outra médica negra dissesse vocês vão ter uma menina a projeção expectativa muda completamente percebam que é uma parte do corpo que vai ter um peso social e a gente não pode dizer que isso é natural a gente não pode dizer que isso é meramente biológico toda a projeção e todo o peso que vai recair sobre esses corpos são construções culturais e é por isso que é importante entender o corpo como um atravessamento do biológico e da cultura e não meramente como uma questão anatômica fria estática e rígida mas como a cultura vem atravessando isso e vem atravessando um ponto de vista tanto da promoção da saúde quanto do adolescimento o gênero a cor desse bebê ao nascer vai trazer uma série de caminhos e possibilidades ou vai fechar determinados caminhos e possibilidades a cor e quanto mais escuro mais vulnerável socialmente vai ser esse corpo com uma série de outros marcadores sociais então é importante entender que é muito mais do que uma questão de fenótipo é muito mais do que uma questão biológica que é muito mais do que uma questão de anatomia nosso corpo é uma cruzilhada onde biologia e cultura se atravessam não adianta dizer que tudo é natural e tudo é meramente biológico porque não é e a importância de estar desconstruindo e desnaturalizando essas formas de opressão e aí a próxima pergunta eu queria pegar um pouco o Gancho disse que você trouxe estava me interrompendo mas você mesmo respondeu e que como muitas vezes essa ideia dessa compreensão de gênero é um demarcador de oferta ou não de direitos de saúde de educação eu gosto muito também lembrar aos profissionais que essa identidade de gênero essa ideia de gênero está na cabeça da gente é como a gente se reconhece nesse lugar do feminino ou do masculino então é uma coisa muito importante que muitas vezes ou de ambos ou de ambos ou de ambos que muitas vezes essas pessoas acham que não conseguem acessar essa informação porque fica tudo nesse lugar do medo de se aproximar e de que é algo muito natural discutir os nossos corpos sim e como é impositivo pensar como é problemático a gente pensar que durante muito tempo foram foram os outros que davam atestado se você era uma pessoa trans ou travesti é algo pra mim muito violento pensar que todo dia você enfrenta uma transfobia mas alguns anos atrás pra você ter direito a retificar o seu nome que está diretamente ligado ao direito à personalidade que está diretamente ligado à sua saúde mental você tem que ter um laudo da psiquiatria da psicologia do serviço social e da boa vontade de um juiz ou de uma juíza de pessoas que não passaram a violência que você passou e são elas que vão atestar se você era uma pessoa trans ou travesti como isso é violento como essa transfobia ela foi institucionalizada e naturalizada em nosso país segundo o que é expressão de gênero é a segunda questão letra A forma como a pessoa se apresenta podendo ser influenciada pela cultura B modo de agir determinada em situações conforme o gênero atribuído já é mais complexo agora Luiz Valé e C não sei as pessoas podem dizer também não sei aperta o 7 vamos lá gente Valé a gente está respondendo a pergunta é sobre a expressão de gênero o que é a expressão de gênero A forma como a pessoa se apresenta podendo ser influenciada pela cultura B modo de agir em determinadas situações conforme o gênero atribuído e C não sei que bom nós somos A vamos lá vamos lá a resposta certa a forma como a pessoa se apresenta podendo ser influenciada pela cultura aparente comportamento de acordo ou não com expectativas sociais sobre determinado gênero então expressões de gênero como você se apresenta como essa cultura atravessam essas expressões são expressões que podem ser consideradas masculinas ou femininas variando de acordo com a cultura é importante dizer que são expressões lidas como masculina e feminina não dizendo que são expressões masculinas e femininas porque quando nós dizemos que são expressões femininas ou masculinas nós estamos naturalizando que há uma essência do que é masculino e há uma essência do que é feminino são expressões que são lidas socialmente como masculinas e as expressões que são lidas socialmente como femininas mas que isso varia também de cultura para cultura para algumas culturas algo é visto como masculino para outras algo pode ser visto como feminino isso varia então essas expressões elas sofrem variações culturais e a gente poderia dizer então que essas expressões podem estar relacionadas ao modo de se vestir ao modo de agir ou as expressões elas estão só ligadas a esse modo de se vestir ou de se comportar na sociedade é o modo de se vestir o modo de agir determinados padrões de comportamento determinados acessórios de vestuário determinadas práticas por exemplo e essas práticas dizem muito também elas não são neutras por exemplo há uma expressão de gênero que é muito masculina que é vista como masculina já estou errando que não é muito masculina que é vista como masculina que é a ideia de que sentar de perna aberta que socialmente é visto como socialmente é visto como masculino mas que também está ligada a uma relação de poder de espaço de permissividade de abertura para a sexualidade enquanto o cruzado de pernas é socialmente considerado uma expressão de gênero feminina porque aí é o privado a se resguardar então percebam que não são questões aleatórias que são socialmente vistas e consideradas masculinas e femininas mas que obedecem também a uma lógica e essa lógica é tão naturalizada que muitas vezes a gente não percebe a gente acha que é muito natural isso mas na verdade são construções culturais que são repassadas geração a geração e muitas vezes são desconstruídas de geração a geração também há processos de construções e desconstruções é um processo de disputa com relação a essa expressão de gênero e que muitas vezes é importante a gente lembrar o nosso lugar de educador que aqui somos e políticos é lembrar que muitas vezes essa expressão de gênero essa própria ideia de gênero ela tem um index que se antecede ao lugar de poder então eu digo que a pessoa pode fazer isso porque é homem ou que não deve fazer isso porque não é homem não lembra nem o que é vai lembrar porque é homem ou porque não é homem e aí muitas vezes até o próprio lugar de ser um homossexual a gente muitas vezes é tirar desse lugar do homem deixa de ser homem não é coisa de homem então muitas vezes essa expressão esse lugar de gênero determina o próprio lugar de avançar ou de retroceder na sociedade e que muitas vezes é atravessado por outras questões e outras intersecções que vão vulnerabilizar mais ou menos pessoas então eu estou achando fantástico eu acho que você está inovando nessa web conferência com essas enquetes e aí estou aqui achando o máximo e aí Luiz Valério só reforçando o que você disse e quanto mais você transcredir essas normas cisnormativas de gênero há uma possibilidade de uma vulnerabilidade social ainda maior então por exemplo há o discurso de que você pode ser gay mas tenha jeito de homem e o que é esse jeito de homem? há um jeito de homem ou nós devemos falar em masculinidade em várias formas de ser e de existir enquanto homem mas particularmente a gente cristaliza isso então quanto mais afeminado for há uma repressão social em cima disso porque é uma lógica de que você está saindo do privilégio de uma masculinidade de um domínio aí há uma margem num processo de se assemelhar a um gênero inferior que é o feminino então é uma lógica de misoginia por trás disso é uma lógica de perversidade de misoginia com relação a isso então algumas pessoas dizem e há uma cristalização também de identidades fulaninho nem parece gay porque para as pessoas existe um manual do que é ser gay então para ser gay você tem que escutar música pop tem que saber dançar tem que saber decorar tem que saber maquiar tem que andar na moto tem que ter as unhas feitas tem que rebolar sabe tem que ter todos os trejeitos de feminino para ser lésbica você tem que ser caminhoneira então você tem que obedecer todo um padrão e esquece que não há uma forma que isso não é uma essência que não há um manual que as pessoas são o que elas são da forma que elas se reconhecem como se reconhecem e não adianta querer colocar rótulos nas pessoas que as pessoas não são produtos essas construções elas são feitas cotidianamente e por mais que nós dentro das políticas públicas precisamos reconhecer as identidades como identidades políticas as identidades elas não dão conta das várias expressões de sexualidade de identidade de gênero que nós temos nós temos nós reconhecemos a importância política dessas identidades mas sabemos que há várias formas de ser e existir que extrapolam muitas vezes esses processos identitários e muitas vezes as pessoas querem entender o que é ser trans o que é ser travesti e aí o que eu digo a minha gente não tem uma regra não tem um manual do que é ser trans o que é ser travesti você vai montar a dez pessoas cada uma vai dizer uma coisa porque são experiências muito singulares então o importante é a gente aprender a respeitar as pessoas dentro dessas particularidades não é bem mais do que ter o fetiche de tentar encaixar as pessoas ah, e falou a minha é o que? sabe? e aí umas dicas também é aproveitar é o último dia de conversar com as pessoas cis com relação a isso sobre também o que não perguntar como não abordar pessoas transexuais e travestis porque muitas pessoas fazem essas perguntas achando que são super desconstruíveis e tal quando começa a tratar a gente com curiosidade já gera um desconforto deixa eu dizer uma por exemplo uma que é muito péssima aí você que nem parece que é trans não é? sim e é uma agressão um super lugar de uma expectativa que nativa a subjetividade e a singularidade de cada corpo então só pode ser trans aquela menina que tem cabelo liso que é grande que tem peitão que tem fundão então a gente vai muitas vezes rotulando a partir dessa pergunta que você trouxe do que é essa expressão de gênero do que é essa equidade de gênero então como importante a sua fala a sua vivência a sua experiência para ter a gente que é profissional de saúde que muitas vezes vai nesse lugar e acha que está dando um elogio muitas vezes e é terrível saber que muitas vezes a pessoa está errando nem porque quer está construindo um lugar de violência nem porque quer então acho que é importante você também trazer isso que você tinha começado a trazer imagina Luiz Vale se eu chegasse aqui e perguntasse o que é que tu tem no meio das tuas pernas horrível mas as pessoas tem que ir no direito de chegar para a gente perguntar mas tu fez cirurgia e é só inverter a pergunta para ver como é desconfortável isso imagina que alguém chegar para você e perguntar o que é que você tem no meio das suas pernas então tem muitas perguntas assim ah certo mas como era teu nome de verdade sabe coisas desse tipo que não convém ou perguntar sim mas tu toma hormônio ah menina eu pensei que tu era mulher de verdade eu pensei que tu era homem de verdade tu engana bem que sobe se parabéns ou como você disse parabéns tu nem parece um homem natrante tu nem parece um menino trans quem vê nem pensa quem vê nem pensa sabe aí eu queria que você trouxe com aquela questão e aí eu já estou entrando no debate contigo aqui atrapalhando a tua dinâmica mas é porque eu não posso perder essa oportunidade de ter você aqui com a gente nesse lugar que você ocupa e pela grandiosidade que você tem e linkar aquilo que você trouxe eu ouvi aqui que violência não só é aquela que é a arrancação da pele é todo o processo de negação de um corpo negação de uma existência de uma ideia de uma vida então quando a gente está trazendo esse debate que a gente está sempre querendo trazer aqui de uma forma mais suave para que o profissional possa incorporar o seu fazer técnico incorporar a sua responsabilidade sanitária profissional é lembrar de que a gente pode aprender na sua vida e que a gente não precisa colocar os corpos LGBTs como um um formulário de avaliação que a gente está fazendo aqui agora a gente não precisa experimentar o certo ou errado dos corpos LGBTs então a gente já tem material educativo a gente está fazendo aqui mensalmente duas web conferências para apresentar como a gente dialoga como se trata para que no momento a gente não fique experimentando uma pessoa LGBT porque assim como cada ofensa machuca maltrata e mata então vamos continuar a enquete sim e a terceira pergunta é o que é intersexo a pessoas que não se identificam nem com feminino ou masculino b pessoa com genital varia do padrão de masculino ou feminino ou c não sei a pessoa já está respondendo olha aí vamos lá a maioria colocou letra b e a resposta é letra b pessoa com genital varia do padrão de masculino ou feminino entendendo que esse padrão é cultural e clinicamente estabelecido por isso que nós colocamos dito do padrão de masculino ou feminino durante muito tempo as pessoas intersexuais foram consideradas no campo médico no campo da saúde como hemafrodita eram pessoas que eram vistas como hemafrodita mas aí houve toda uma questão de discussão porque ser hemafrodita significa uma autofecundação e seres humanos não conseguem se autofecundar e existem particularidades também dentro da intersexualidade então os dados da OMS apontam que nós temos mais pessoas intersexuais no mundo do que albinas e que há toda ainda uma demanda do movimento intersexual que precisa ser ouvido precisa ganhar visibilidade dentro das públicas de saúde dentro das públicas de educação e durante muito tempo as pessoas intersexuais sofreram com as chamadas cirurgias corretivas como se houvesse necessidade de correção dessas questões e aí hoje há um movimento bem ativo de intersexuais está ganhando relevância muito grande no debate sobre intersexualidade e principalmente para o debate ligado à população LGBT a gente tem novas siglas LGBT mas a inclusão do ITRAZ elucida pontos que durante muito tempo ficaram à margem dos debates de diversidade sexual e identidade de gênero então são particularidades que merecem ser pensadas e precisam ganhar relevância dentro dos campos de educação e da saúde eu acredito que a intersexualidade a própria questão da bissexualidade ainda são algumas pautas que merecem ter mais força dentro das discussões do campo da educação e da saúde uma coisa importante de lembrar que pode ter aqui algum profissional de enfermagem ou médico de lembrar que durante muito tempo a própria medicina era que definia o gênero o gênero dessa pessoa intersex no ato do nascimento muitas vezes era feito nem com o próprio familiar então esse profissional médico já via qual era o sexo que estava muito mais aparente e definia se seria dentro dessa lógica binária menino ou menina então durante muito tempo e aí com o avanço da política com a chegada da própria portaria do processo transexual do SUS da própria política de saúde LGBT hoje a gente tem discutido com esses corpos intersexes e essas demandas precisam e estão sendo na pauta é importante lembrar que o estado de Pernambuco é aí um dos quinto estados no país que tem uma política que tem um ambulatório que é especializado no processo transexualizador do SUS então é importante lembrar que essa é uma temática que é debatida que é construída e que é dialogada por essa coordenação e como é uma luta árdua não é Luiz Valério porque eu pensei pensando nessas interfaces de educação e saúde nós muitas vezes dentro da política lidamos com profissionais que não tiveram essa discussão nos seus cursos superiores então muitas vezes são espaços como esse que vocês ofertam que nós enquanto Secretaria de Educação ofertamos são os primeiros contatos com essa discussão que deveria ter sido feita na escola na educação básica que deveria ter sido aprofundada fazendo interface com a formação profissional no curso superior e muitas vezes as pessoas se formam sem ter essa discussão nos seus campos de formação e de atuação então nós temos essa grande responsabilidade que é muitas vezes preencher as lacunas de uma formação que eu vou até corrigir que até falou sobre essas pautas porque quando você não fala você já está falando você já está dizendo que não tem importância você está dizendo que não há legitimidade que não há porque se preocupar com esses corpos e é por isso que é provocativo o tema dessa formação cadê os corpos LGBT não é? porque e é importante que agora essa resposta já seja dada por nós nós estamos dizendo estamos aqui nós estamos demarcando o nosso espaço nós estamos aqui nós estamos nas políticas de saúde nós estamos na política de educação nós estamos enquanto usuários usuários nós também estamos hoje na gestão mesmo sendo ainda representatividade mesmo ainda sendo representativo você está na saúde mesmo sendo representativo eu está na educação e aí a nossa luta Luiz Valério eu tenho certeza que você comunga comigo nessa lógica é que nós estamos lutando para que um dia essa representatividade não seja mais necessária para que nós sejamos apenas mais uma pessoa dentro dessas políticas e não referência para nada mas é muito importante hoje na fragilidade que nós temos nós estamos ocupando esse lugar para dizer para além de objeto de pesquisa para além dessa vulnerabilidade nós estamos pensando política para os nossos e pelos nossos então isso é muito significativo por isso que para mim é muito especial estar compartilhando esse momento com você por toda a sua integridade por todo o seu compromisso profissional pela pessoa que você é para além dessa questão profissional por tudo que você representa para mim me inspira a estar construindo uma política que não é uma política fácil que é uma política que enfrenta cotidianamente uma série de discursos neoconservadores que tentam nos invisibilizar que tentam apagar nossa existência então para mim é muito importante estar dividindo esse espaço com você porque na verdade eu não me sinto dividindo esse espaço com você eu me sinto compartilhando esse espaço porque nós estamos alastrando diálogos para outras pessoas né e a quarta pergunta é o que é orientação sexual a capacidade de ter uma profunda atração emocional afetivo-sexual por indivíduos de gênero diferente do mesmo gênero de mais de um gênero ou independente de gênero b atração afetivo-sexual por alguém derivada de uma escolha em determinado momento da sua vida vivência relativa à sexualidade e não ser é só que é babado viu vamos lá como está interagindo está lindo isso aqui está lindo e aproveitando rapidinho nesse momento de fazer referência eu gostaria também muito de agradecer ao pessoal do Centro Estadual Combate à Homofobia o pessoal do SESH o equipe do SESH que tem sido um espaço de muita contribuição com relação à saúde e com relação à educação nós temos criado esse diálogo e eu queria também dar um abraço para toda a equipe do SESH eu tenho um carinho e uma estima muito grande pelas aquelas profissionais eu gostaria aqui de estar reafirmando o meu orgulho e meu apreço pelo trabalho que o SESH vem desenvolvendo porque eu acho que a gente precisa estar reconhecendo sabe mesmo com todas as fragilidades da política a luta que determinados profissionais determinados profissionais estão exercendo nesse momento de tanta vulnerabilidade eu acredito que é importante a gente estar reafirmando o compromisso das instituições e aí não é fazendo defesa de partir do A, B ou C é conhecendo que há profissionais que são comprometidos e comprometidas com essa pauta e que estão suando muito para que a gente possa ter uma política cada vez mais da população LGBT então eu tenho um carinho muito grande pelo pessoal do SESH da Autocombatomofobia tenho um carinho muito grande por você e por todas outras pessoas que me inspiram dentro do debate sobre gênero e sexualidades e aproveitar para mandar um grande beijo um grande abraço para minha amiga Odailta Alves da Secretaria da Educação que está completando o aniversário hoje que é uma militante do movimento negro que é uma pessoa que me inspira também muito na Secretaria da Educação em relação às políticas de inclusão em relação às políticas de sexualidades e que contribuem muito também para que eu possa ter um olhar sobre as questões mais amplas bem e aí a maioria colocou letra A resposta certa letra A capacidade de ter uma profunda atração emocional, afetiva ou sexual por indivíduos de gêneros diferentes no caso heterossexuais no mesmo gênero no caso homossexuais demais de um gênero no caso bissexuais ou independente de gênero que são ansexuais e aí por fim eu agradeço e deixo o meu e-mail para vocês maravilhosos e a oportunidade de estar aqui compartilhando uma coisa importante você trazer que cada uma uma coisa que você trouxe é uma coisa que nem sempre estão juntas mas aí a gente muitas vezes quando olha para a pessoa começa a confundir porque acha que é o indivíduo sexual é a maior quantidade de gênero que é a maior expressão de gênero e a gente muitas vezes não consegue se colocar é importante dizer que é importante estudar as questões de gênero e sexualidade porque essas questões são definidoras de adoecimento e morte de muitas populações tá aí eu queria também abrir para o debate vou ler aqui algumas coisas que foi interagindo aqui com a gente tá para você ir ouvindo Boa tarde sou Ed Cleide Martins assistente social do município de Cabravó Pernambuco e coordenadora do núcleo de promoção e prevenção e saúde e estou assistindo com Luiz Araújo psicólogo atenção básica sua fala nos arrepia Daiane e muito nos alegra que você ocupe esse espaço assinado Luiz Itamalás nosso professor da UPEO maravilhoso colocou boa tarde pessoal boa tarde a Luiz Valério um querido boa tarde a Daiane Luiz e parabéns pela exposição a outra pessoa também traz boa tarde sou Marília Matacha Teó sanitarista apoiadora de atenção à saúde e técnica de referência da RAPSE da 12ª GERES Beatriz Andrade exposição maravilhosa Daiana sensacional parabéns a Daiana Luiz e Danilo por proporcionar esse momento Solange a nossa maravilhosa da saúde da criança colocou brilhante apresentação parabéns parabéns a Luiz e a Daiana Lucrécia que é nossa querida da Secretaria de Saúde também da saúde da criança trouxe para a gente apresentação maravilhosa esclarecedora e muito rica parabéns Luiz pela aquisição hoje eu sou seu dono meu amor já adquiri o seu e a nossa querida Natasha Natali colocou sou Natali advogada do Centro Estadual de Combate à Hemofobia da Secretaria de Juventude e Direitos Humanos parabéns a Luiz Valério por trazer esse tema que é extremamente necessário e urgente Daiana e Luiz sempre apresentando de forma ampla didática e potente vocês dois são maravilhosos e aprendo muito com vocês há muito que mudar e seguiremos na outra e Silvana Monteiro a maravilhosa atenção primária da Secretaria de Saúde apresentação maravilhosa eu queria trazer algumas coisas agradecer todas as pessoas que interagiram também eu quero agradecer aqui a nossa querida Lilia Sampaio que está aqui com a gente o nosso querido Udi que está aqui com a gente todo o pessoal da atenção primária da Secretaria de Saúde pessoal da saúde da criança da atenção primária o pessoal da GERES do interior gratidão por estarem aqui meus irmãos de Santos que aqui estão Diego Ramalho maravilhoso e aí eu fiquei tão nervoso no começo da apresentação você estava nervosa mas eu também estava muito nervoso em lhe receber pela pessoa que você é eu esqueci de dizer que eu me vesti de roupa belíssima para lhe receber eu nem me apresentei de Luiz Valério filho de Maria das Graças de Luiz Valério de Modeles Ângela de Elisa de Elisandro de Elisa porque eu estou nervoso que eu tenho que me apresentar e aí eu queria trazer para a nossa querida Romessa também que está aqui maravilhosa Maiavi Belchior essa mulher que eu amo aqui da Secretaria de Saúde que ela é um poço de inteligência quando ela transborda querida é muita informação e aí eu queria te dizer Dai que muitas coisas que você trouxe se faz necessário para o nosso diálogo porque a gente entende que essa transversalização e esse diálogo interseccional é um diálogo que vai de alguma maneira aproximar os espaços instituição das pessoas porque a gente entende que as estruturas elas são feitas de cimento de tijolo muitas vezes de gênero e algumas vezes de madeira mas quem dá vida a esses espaços são as pessoas que ocupam esse lugar então quando você traz de forma tão maravilhosa né dessa forma artística que você é uma mulher artista né dessa forma pedagógica como você traz a imagem por exemplo daquele prédio em ruínas é algo que mobiliza a gente de uma forma que me emocionou por exemplo de ver e ali era um lugar que apresentava um corpo ou estrutura que além de ser biológico é feito também de alma né de espírito de sentimentos de cultura de vivências né então todo esse lugar ele é ele é feito né então muitas vezes a gente olha para um corpo achando que aquele corpo é um corpo que está autorizado a ser desqualificado uma outra coisa muito importante que você também trouxe é essa ideia dessa expulsão compulsória né ninguém evade da escola uma menina trans um homem trans nós LGBTs sabemos o que a gente passa na escola né a gente também sabe o que a gente passa na saúde então não é uma evasão é uma expulsão é uma expulsão quando o porteiro já nega a entrada nessa menina trans quando né quando uma menina trans ou um homem LGBT vai ao posto de saúde buscar a camisinha e alguém só quer entregar três preservaturas porque só pode ser três e aquela pessoa quer vir porque trabalha na prostituição né então quantas vezes o nosso corpo ele é expulso né então esse lugar que você trouxe é uma coisa muito importante e eu queria que você pudesse também trazer de novo pra gente que eu achei maravilhoso esse lugar de a gente ser suicidado né e a gente estar na saúde e pensar o que é ser suicidado como é que a gente também se torna responsável desse lugar né desse ser suicidado eu queria também que antes de você fechar você pudesse também trazer um pouco do seu trabalho enquanto professora né desse espaço que é muito grato pra gente né de você uma mulher importante que compõe esse comitê técnico de saúde LGBT da gente pensar enquanto profissional de saúde e a gente tá aqui falando pra muitos profissionais da atenção básica de saúde de saúde e a gente pensar essa relação né do PSE do programa saúde na escola dentro do processo da educação né então pensar um pouco como é importante essa transversalidade essa parceria eu tenho discutido muito esse termo fraternidade né um olhar fraterno um olhar que dialoga um olhar que compreende a ausência do outro mas também a potencialidade também que o outro pode oferecer eu acho que a gente tem muita potencialidade ainda pra produzir né então pensar trazer também o que a gente planeja os nossos planos né da nossa construção nossos materiais que a gente tem pensado em fazer você pode também trazer muito também pra gente sobre isso fique à vontade eu quero também dar uma boa tarde a minha diretora Maíra Ramos que tá aqui né que é uma parceira de primeira mão tá aqui com a gente maravilhosa certo é com relação a prática de ser suicidado de ser suicidado é muito no deslocamento de não ser visto como uma escolha do sujeito né mas que há e eu acredito eu não recordo qual foi a autora que disse que uma pessoa trans é uma ilha cercada de violência por todos os lados e aí por onde você olha né há espaços de violência há espaços de deslegitimação há espaços que afetam a sua saúde mental então imagina o que é por exemplo Luiz Valério eu tava conversando aqui com você durante toda a conversa eu lhe chamar de Maria Maria imagina eu chego assim e aí Maria como é que estão as coisas como é que você responderia provavelmente eu não responderia mas Maria você é tão amaducada eu tô falando contigo tu não tá respondendo como é que você está você tá bem eu não sou Maria não é Maria como é teu nome Luiz filho de Maria ai me desculpa é porque quando eu vi que tem cara de Maria disseram que tu era Maria e eu não consigo assim eu peço que tu tenha muita paciência comigo porque eu vou errar muito ainda teu nome disse Maria mas paciência às vezes tem limites né não Maria ai meu Deus Luiz eu vou aprender Luiz pronto eu tô dando esse exemplo imagina o que é tu passar isso grande parte da tua vida tendo que primeiro ter direito a ter seu nome respeitado então pense também o que é você ter seu coração acelerado toda vez que você vai em direção a um banheiro público o simples fato de ir a um banheiro causa uma pressão na sua no seu psicológico muito grande porque você tem medo das violências que você pode sofrer e além disso né é tão absurdo porque você vai com medo da violência que você vai sofrer e na verdade as pessoas lhe consideram violentar as pessoas que estão lhe violentando o tempo todo legitimam a violência dela dizendo que você que é violenta e aí diante de toda essa pressão social muitas vezes de fato a gente não suporta que a gente explode mas aí pega o fato da gente explodir naquele momento desconsiderando toda a estrutura que foi feita para dizer que as pessoas trans são transformadas são barraqueiras são violentas são agressivas e não pensa toda essa estrutura de violência que o tempo todo vai sendo acumulada em nossos corpos e que tem hora que a gente de fato não consegue segurar mais sabe então os vírus que circulam com relação a pessoas imagino que é eu particularmente não tenho mais estômago e não tenho mais emocional porque praticamente todo dia no meu whatsapp eu recebo a mensagem de mais um menino ou de um menino que foi morto nesse país já teve recentemente até que foi ontem ou foi hoje mas o caso de uma menina que foi assassinada pelo namorado de portares então há um projeto de genocídio com relação ao corpo da população trans e travesti então é muito recorrente as pessoas falam sobre esse processo de distanciamento social população trans e travesti vive um distanciamento social histórico as pessoas muitas vezes quando se reconhecem quanto trans e travestis elas perdem consideravelmente parte dos seus laços os dados da ANTRA de 2019 mostram que apenas 22 pessoas 22% de pessoas trans e travestis que se reconheceram publicamente como trans e transexuais e travestis continuaram a manter vínculo familiar e a gente vai para um outro vínculo que é a família que a gente escolhe que não é a família com sanguínea que geralmente a família com sanguínea há toda uma separação você pode ser considerada a vergonha da família você pode ser visto como uma pessoa que está endemoniada com espírito você pode ser visto como uma pessoa que é louca você pode ser visto como uma pessoa que desonrou a família então tudo que você fez durante a sua vida e aí você sentir que pessoas que lhe criaram o tempo todo na verdade não lhe conhecem e você se expulsa desse espaço que você conviveu durante muito tempo é um processo muito doloroso eu reconheço que há um luto da família muitas vezes porque morre de fato quando fica trans e travesti se tem uma morte do que a família idealizava do que a pessoa de fato se construiu mas esse luto não pode parar violências familiares nós temos meninas trans que são expulsos de casa em média com 13 anos e meio nós temos meninos transsexuais transmasculinos que são aprisionados no seu quarto enquanto a família recebe e faz uma festa para os vizinhos sabe então como falar de saúde mental dentro de um projeto social que o tempo todo nos coloca à margem e naturaliza nossos corpos à margem sabe e aí eu acredito que é muito importante a gente estar reconhecendo isso as pessoas dizerem ah parabéns essa palestra é boa e tal mas a gente precisa pensar sobre para mim se a gente não sair hoje daqui pensando como a nossa prática profissional pode potencializar que outras pessoas cheguem ao local que eu cheguei para que a minha voz não seja uma voz isolada que mais pessoas possam ter a oportunidade de estar aqui eu não digo nem oportunidade possam ter condições porque a oportunidade todo mundo tem a oportunidade é dada para todo mundo mas as condições não são dadas para todo mundo de forma paritária então é preciso para além de um parabéns para além de se sentir sensível para além de se arrepiar com essas palavras pensar em ações propositivas pensar em questões práticas pensar em novas posturas enquanto profissionais da área de saúde entender que enquanto profissionais nós estamos o tempo todo pensando e repensando a nossa prática porque muitas vezes nós estamos cometendo atos de violência até de forma inconsciente mas quando eu recebo essa violência enquanto pessoa trans se é consciente ou inconsciente para mim não importa a lapada dói do mesmo jeito sabe? então é importante é importante pensar quais são os cartazes que nós estamos colando nas nossas unidades de saúde quais são os corpos que estão sendo representados nessas imagens será que há uma pluralidade na pluralidade étnico-racial pluralidade de sexualidades uma pluralidade de gênero nessas imagens porque o invisível porque o não dito também fere também violenta também nos coloca à margem de processos então é importante trazer representações positivas é importante entrar e entender que a pluralidade ela não é apenas o sentido do dito mas o não dito é importante a gente estar discutindo isso por isso que é importante trazer reflexões sobre o nome dos ambulatórios que nós temos aqui não são nomes aleatórios não foram escolhidos em vão é preciso trazer a ideia de Patrícia Gomes que eu tive o prazer de conhecer durante o curso de serviço social quando eu estava em serviço social na FPL eu tive o prazer de estar conversando com ela é importante evocar esses nomes como pessoas que lutaram que soaram muito para que hoje pudesse ter essa política de saúde é importante pensar também na importância dos movimentos sociais do controle social que isso não é benesse do Estado que nós estamos dentro de um processo que o movimento social ele tem contribuído em muito para se pensar e repensar as nossas práticas para a gente pensar sobre as nossas políticas e aí eu me sinto e aí como pessoa trans eu me sinto muito confortável em dizer que eu tenho estabelecido hoje um diálogo muito grande com as meninas lá na Trap e tenho aprendido muito e eu acredito que é essa questão que é essencial sabe a gente entender que a gente pode ter a gente pode estar nessa política pública nessa política social mas que é importante se abrir para escutar o que a outra pessoa tem a dizer porque muitas vezes ele está tão próximo que a gente não consegue visualizar a dimensão das coisas e entender que para além da política pública nós também fazemos parte desse segmento isso muitas vezes nessa linha de tiro entre a política e o movimento e entender que mais do que um fogo amigo é importante entender que a nossa posição é de uma luta e não de uma batalha porque a batalha tem data e tem hora para terminar e uma luta não essa luta que é diária que é uma luta que não começou com a gente e nem vai terminar com a gente mas que é importante a gente continuar para que possa se abrir caminhos para outras pessoas estarem ocupando esse lugar que não é nosso para estar ocupando esse lugar e contribuindo para uma educação e para uma saúde que seja mais acolhedora e que de fato possa ser chamada de uma saúde e uma educação com equidade com respeito e com apreço às diferenças para que as políticas públicas não transformem as diferenças em desigualdades porque nós não somos todos iguais nós somos diferentes nós temos vários marcadores de diferença o problema não está nessas diferenças o problema está quando as nossas diferenças são transformadas e potencializadas em desigualdade a diferença a pluralidade são pilares do sistema democrático é importante valorizar a diferença valorizar a pluralidade quem quer o extermínio são os movimentos totalitários são o nosso fascismo são os não-fascistas nós queremos valorizar a diferença como algo que é constitutivo do ser humano e aí falar um pouco do que a gente tem pensado enquanto parceria da Secretaria de Saúde e Educação nós temos a ideia de lançar um e-book em breve das duas secretarias fazendo que vai ser lindo né sim e um e-book que tem a cara que tem a cara do nosso estado que seja plural que seja diverso que traga várias vozes vozes inclusive de incidentes que possa estar contribuindo nos espaços de formação tolcalecer o programa Saúde na Escola a gente reconhece que é um programa que precisa ser revisto que a gente precisa estar repensando diante das atuais conjunturas e das novas construções e das novas pautas enfim mas eu acredito que o mais importante é que são secretarias que estão abertas a estar ouvindo o que é o que os profissionais e os profissionais de educação e saúde sabendo que é que são categorias em disputa nós sabemos que há profissionais e há profissionais quando nós estamos fazendo uma crítica aqui e falando das fragilidades de políticas de saúde e educação há potencialidades também quando nós estamos falando aqui que há profissionais que dificultam ter os entraves da população LGBT nós sabemos que há profissionais também que possibilitam que as vivências sejam menos precárias e que exista o acolhimento está aí a menina que fez um elogio ao pessoal lá do HC no depoimento dela mas a nossa luta é para que não haja um espaço só de excelência para que cada unidade de saúde da família para que cada hospital para que cada escola possa ser um espaço de acolhimento e não precisarmos ter só um ou outro como uma referência é democratizar de fato o acesso Oi Day eu gostaria como acadêmica é Ju que está falando fechou eu gostaria de assim de lhe agradecer porque eu estou no meu último ano de enfermagem sabe e estou passando um tempo de estágio aqui na secretaria e estou realmente muito feliz de ouvir tudo que você falou porque tem assim a minha graduação a gente teve cadeiras realmente falando sobre a saúde em geral mas tem certas coisas como você falou o preservativo feminino e masculino no caso é o que? a camisinha para o pain então tipo tem questões que vocês comentaram os dois sabe que é como você falou ah nem parece realmente a gente escuta muito isso ou como também a gente às vezes escuta você chamar a pessoa por uma doença quando a pessoa tem uma doença e isso realmente tem que ser quebrado porque a empatia tem que entrar sempre a gente tem que sempre se colocar no lugar do outro e independente de escolha sexual ou doença a gente tem que ter amor respeito e tudo que você falou me fez refletir muito sabe e acrescentou bastante coisas assim sobre como falar tipo não é às vezes a intenção do profissional mas a falta da informação que você não sabe como chegar ao paciente e o acolhimento ele é a segurança a confiança e isso realmente as pessoas têm que aprender na área de saúde e a criar isso com amor então eu estou realmente muito feliz porque essas questões foram coisas que nunca passou pela minha cabeça de me questionar sobre a forma de como a gente fala como paciente de como tratar ele e como ele se sente em relação a certos comentários é como até o Luiz falou às vezes as pessoas falam achando que está trazendo algum digamos assim criando um elo de confiança mas às vezes não é você tem que realmente pensar repensar entendeu e tratar a pessoa com empatia que é o primordial e como você falou não é só os parabéns é a prática concordo plenamente com você mas estou muito feliz mesmo obrigada e estou muito feliz de participar eu acho que você deve realmente levar esse tema em relação à saúde para muitas outras palestras porque de fato da mesma forma que me tocou entendeu e que vai mudar realmente o meu futuro como futura enfermeira acredito que vai mudar muitos profissionais também viu eu agradeço só lembrando não sou da área de saúde sou da área de educação então tem uma pergunta se já fiz algum estudo sobre o PSE na zona rural eu não fiz assim minha pesquisa é na área da educação mas não é voltada para o PSE é voltada pelas experiências escolares transgêneras de educação de jovens e adultos então para mim foi um desafio muito grande quando o Luiz Valério me convidou para fazer esses diálogos de saúde e educação porque de fato o meu olhar mais voltado para o campo da pedagogia da educação eu tenho pensado pouco mais a partir das provocações de Luiz Valério então até agradeço a ele por essas provocações eu tenho pensado muito mais nessas interfaces de educação e saúde após conhecer o Luiz Valério pelas provocações que ele faz pelos convites e aí tem convite que para mim é quase uma intimação quando é do Luiz Valério para mim não é nem convite já é uma intimação eu já quero que ele coloque meu nome quando ele falar irmão de fulaninha fulaninha coloque meu nome já nessa lista já quero ver meu nome nessa lista que você fala na sua apresentação mas é um pouco disso sim eu acredito que de fato é importante a gente estar discutindo mas pensando também nessas práticas de como é que a gente pode estar saindo apenas do discurso da teoria e aplicando do campo de vista prático eu gostaria também de falar de experiências positivas a gente falou sobre muitas questões negativas Luiz Valério mas tem muita diferença positiva eu sou acompanhada pelo sistema público de saúde com relação ao processo do transexualizador enfim é tão pesado isso porque eu ia dizer que eu tive a sorte quando a gente diz que a gente tem a sorte é porque a gente reconhece que o sistema às vezes pode ser tão perversa que quando a gente encontra a colivência a gente tem a sorte mas eu tive o prazer não dizer de sorte não eu tive o prazer de contar com muitos profissionais de saúde comprometidos sabe durante o meu processo no sistema público é importante enfatizar isso no sistema público eu tive a oportunidade de conhecer profissionais que por exemplo na primeira vez que eu sentei para conversar com um profissional de saúde a primeira pergunta que ele fez foi ele queria ouvir a minha história e eu fiquei muito perplexa com a sensibilidade daquele profissional né e aí eu gostei da Dimensionar né que é do ambulatório Patrícia Gomes e ele perguntou eu quero ouvir sua história e aí eu fiquei muito em choque quando eu vi que aquele profissional que com certeza tinha uma carga de atribuições né porque portanto também a gente discutir isso a gente fala sobre a importância de informações mas nós estamos em áreas que tudo é uma cobrança muito grande né que tudo para ontem né enfim a gente sente o peso de sermos áreas prioritárias pelo menos de ponto de vista das faltas políticas né e aí quando eu percebi que aquele homem parou para me ouvir que ele estava interessado na minha história que ele não estava me vendo apenas como corpo biológico que ele poderia ferir a pressão sabe passar uns exames aquilo foi um choque para mim muito grande e gerou o que Juliana fala né que é essa empatia sabe que é entender que para ele eu era muito mais do que uma usuária nosso termo usuária é tão carregado por si só mas eu era muito mais do que uma usuária e isso abriu a possibilidade de eu estar conversando com ele sobre várias coisas que possivelmente eu não conversaria né mas eu também tive uma experiência e aí só eu estou cheia de agradecimentos hoje mas aproveitando a deixa agradecer a Juliana agradecer a Bruno que foram maravilhosos e maravilhosas comigo durante esses festes para teleeducação tem um monte de gente trabalhando né os bastidores que precisam ter mencionados aqui eu agradeço muito aos dois né por todo esse acolhimento mas aí voltando eu tive uma experiência no 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 sistema de saúde privado por exemplo que foi um acompanhamento psicológico e a pessoa chegou para mim e disse assim diretamente sabe olha eu quero lhe dizer uma coisa pessoas como você vai me ligar amor para o resto da sua vida então ou você se conserta ou você muda o seu jeito ou você vai me ligar amor para o resto da sua vida você não vai conhecer o que é amor e é isso que você quer para a sua vida e na época eu tinha 16 anos né então é importante dizer que há profissionais muito comprometidos e comprometidas no sistema de saúde pública como há também no privado não estou generalizando com isso mas eu estou trazendo um enfoque da saúde pública porque eu entendo a importância da luta por nossa saúde pública nesse país e é importante estar valorizando profissionais da saúde pública profissionais de educação pública que tem feito também a diferença na população LGBT a saúde e a educação são espaços de opressão de violências mas também podem ser espaços de acolhimento e podem fazer a diferença na vida das pessoas como fez na minha eu não tenho dúvidas de que se hoje eu estou aqui foi porque eu tive profissionais da saúde e da educação que confiaram em mim e que entenderam que era possível que eu tivesse um caminho diferente do que eu apresentei aqui né em outras situações assim maravilhosa quero te agradecer dizer dizer que é um bálsamo te ouvir né e aí eu queria lançar algumas perguntas né mais pro público do que você trouxe né você trouxe pra gente né que caminho o LGBT poderia seguir se a gente agisse de forma diferente no acolher no cuidar no devolver cuidado né e aí também a outra fase que você trouxe que foi muito linda me marcou é cada um vai escolher como quer ser lembrado nessa sociedade então a gente tem oportunizado a gente tem pensado duas duas web conferências mensalmente o mês de agosto será um mês recheado no diálogo sobre a divência dos corpos lésbicos e bissexuais nós temos aí né duas grandes palestrantes que virão assim trazendo coisas maravilhosas pra gente discutir e aí pensar que o nosso corpo é um corpo político né e a gente vai estar fazendo dele um instrumento de luta um instrumento de construção política um instrumento que instrumentaliza e que vai deixar e que tem deixado pra os futuros profissionais uma possibilidade de decidir porque eu acho que é uma decisão de decidir modificar e aí como você trouxe eu tenho dito que a LGBTfobia hoje é sim um determinante de morte e adoecimento é urgente e necessário que nós profissionais sejam nós ligados à educação ao serviço social à proteção a todos os nossos processos né e à saúde precisamos compreender e nos aproximar dos corpos LGBTs dizer que a Secretaria de Saúde em nome de doutor Obregão doutor Edna Mota e de Maíra Ramos te agradecemos assim como foi rico essa tarde contigo a gente poderia continuar aqui horas e horas falando que teríamos assunto pra estar nos correndo eu queria também aqui agradecer a minha querida Rita Bacuri que é uma mulher maravilhosa doutora lá da Fiocruz do Amazonas tá aqui com a gente queria agradecer também a Maiavi que é uma pessoa que eu gosto muito ao professor Itama Lages a minha querida Linha Sampaio Romécia a maravilhosa Juliana que é a nossa secretária do comitê executivo estará com a gente Danilo que tá impossibilitado aqui de se comunicar mas tá ouvindo a gente que tem sido um parceiro de primeira linha pra comigo a minha querida Uelita a todas as pessoas da Secretaria de Saúde que estão aqui com a gente desenvolvendo a possibilidade de mudança de estado de espírito e de memória porque eu acho que esse nosso diálogo é um diálogo que descristaliza memórias e o nosso sub-tema era discutindo antigas questões para com novos olhares com novos olhares que a gente consiga desmobilizar esse lugar que tá tão cristalizado de codificar de cristalizar de classificar de normatizar e de machucar e de maltratar os corpos LGBTs então amiga gratidão fica à vontade pra pra te dizer eu quero te dizer que eu me vesti de festa pra te receber tô aqui na casa do meu companheiro Tiago essa pessoa que fez essa roupa que fez a tua arte né e aí dizer que é maravilhoso é compartilhar processos de cura né eu acho que a gente precisa né construir processos de cura e aí a gente tá nesse lugar de ofertar essa possibilidade agradecer minhas irmãs também que estão aqui na live né então gratidão a Joyce também da saúde da mulher que não perde uma live na gente gratidão a todos e aí em agosto vai ter mais e vai ser maravilhoso também fica à vontade amiga não só queria agradecer a oportunidade né de estar aqui compartilhando um pouco dessa trajetória e dizer que hoje é um passo né é mais um passo que nós estamos dando na luta por uma reparação histórica né então nada foi nos dado né tudo foi conquistado conquistado com muita luta e não será diferente hoje então agradeço a todo mundo que está fortalecendo essa luta né que está construindo essa história que não é mais uma história em segunda ou terceira é uma história que está sendo escrita é uma história que está sendo repassada em primeira pessoa e que vai continuar a ser assim porque podem erguer vários muros mas nada vai nos impedir de entrar e de recontar essa história que não que durante muito tempo tentou nos apagar e silenciar então fico muito feliz em saber que o Luiz Valério está sendo uma dessas pessoas que está escrevendo essa história em primeira pessoa e uma história tão linda né uma história que vai encantar e vai embalar tantas outras pessoas a continuarem essa jornada de luta por um sistema de saúde cada vez mais público mais com mais equidade e com mais respeito como eu sei que cada um e cada um que está aqui também tem esse convite de estar construindo essa outra história né é uma história em que nós não estaremos rendidos ou rendidos mas uma história de muita conquista de muita batalha acima de tudo de muita luta né então é esse convite que eu deixo no final desse espaço de informação que é essa luta ela está aí e que é preciso assumir lado né que não assumir lado está assinando uma trajetória que é uma trajetória de extermínio e de genocídio então é preciso escrever essa outra história para que possamos ter uma sociedade cada vez mais justa e igualitária né e é preciso pensar a nossa atuação profissional como uma arma né uma arma não como a arma que eles querem não como a arma que eles estão colocando mas é preciso pensar que nós estamos na luta nós estamos armados e armadas mas nossa arma é outra né e no final a gente vai vencer maravilhosa gratidão à Telesaúde por proporcionar momentos riquíssimos como esse gratidão amiga Luz estamos nela beijo a todo mundo que esteve conosco aqui momento maravilhoso em agosto salvem as datas a gente vai fazer mais um vídeo né que eu estou me mostrando muito nesses vídeos convidando e nesses novos materiais o Tiago já está contratado para fazer beijo beijo gratidão a todos e todas e todas Ju Bruno Oi Luiz gratidão viu já pode encerrar está certo Maravilhosa foi lindo obrigado obrigada ah obrigada Bruno atina lá o termo e manda por e-mail você tem que mostrar agora gratidão viu gratidão a Magalita estava linda conosco aqui maravilhosa um beijo amiga beijo beijo